Boa tarde, gente. Boa tarde a todo mundo que está aqui presente, virtualmente. Estamos iniciando hoje mais um debate da terceira mostra Arandu de Fimitinográfico, que está sendo realizada pelo Grupo Avaedoc, como projeto de extensão da Universidade Federal da Paraíba, do Tinto Campos 4. Hoje a gente tem como tema a circulação de filmes canais e circulação de filmes etnográficos e trouxemos aqui na mesa os realizadores dos filmes a seguir dessa semana e a presença do debatedor Rafael Matos. A professora Lara Mourinho estaria mediando esse debate, mas ela teve o entrevisto, não pôde comparecer, então eu, Oswaldo Giovannini, estou aqui substituindo e fazendo às vezes essa tarde, certo? A gente teve como exibição essa semana, que subiu para o site, mostrando no.blog, os filmes A Vida Tocano, de Marco Poglia e Vinícius Correia, Entre Sonhos, de Calvi Curtado, Firmo Guia Pobo do Santo, de Helena Frade, Cinemas do Interior, de José Muniz, Encontro de Saberes na UFPB, que é meu, Oswaldo Giovannini e Paulo de Jesus, que está aqui presente também para esse debate. Obrigado pela participação de todos vocês que estão aqui presentes, obrigado pela participação do público também que está no YouTube nos assistindo. Eu vou apresentar muito rapidamente o Rafael e vou passar a palavra para ele poder se apresentar também e depois vou pedir para cada um dos realizadores aqui presentes fazer uma breve apresentação antes que a gente inicie as considerações. Então, o Rafael, ele doutorando atualmente em Antropologia Social, pelo programa de pós-graduação da UFRN, mestre em Antropologia Social também pela UFRN, graduado em Ciências Sociais com habilitação em Antropologia pela UFCG. Atua como professor na Universidade Federal do Tocantins, trabalhou com projetos de extensão, trabalhou, está ainda na graduação com o Cineclube Leme, do Grupo de Estudos Leme, que é o Laboratório de Estudos de Movimentos Étnicos e também realizador da Mostra Letra de Filmes e Documentários também pelo Laboratório de Estudos sobre Tradição também da UFCG. Rafael teve uma pesquisa, salvinhando, em cima do que eu conheci, que é sobre o uso de bebidas alcoólicas no litoral norte entre os povos potiguara, que a turma gosta de tomar uma ali debaixo do canjueiro, na aldeia forte. Eu me lembro muito bem dessa pesquisa e também fez uma pesquisa também aqui na mesma região do litoral norte, salvinhando sobre o trigo de galos e agora uma pesquisa de doutorado sobre a Ororubá Filmes. Então, vou passar a palavra para você, Rafael, para você fazer uma breve apresentação do seu trabalho e depois eu passo para os realizadores. Olá, pessoal. Boa tarde. Se mais nada, gostaria de agradecer a oportunidade de aprender com vocês, de contribuir, né? Ver amigos aí, o Paulo, como o Nis, né? Conhecer novos trabalhos. Para mim é uma honra aqui estar ao lado de pessoas, né? Que eu admiro, inclusive, né? Inclusive o João Martinho, né? Que não sei se eu tive a oportunidade de já dizer isso pessoalmente para ele, mas a primeira vez que eu tive contato com um filme etnográfico, né? Foi a partir de uma oficina que ele ministrou na semana do Centro de Humanidade da UFCG. Acho que ele estava saindo, né? Deixando de ser profissional da UFCG, eu estava iniciando o curso. Aí eu lembro que na oportunidade eu vi os tambores do passado e tal, que me impactou bastante. E, enfim, né? E aí eu consegui fazer um link de um movimento que acontecia na cidade, né? Tem um movimento cineclubista em Campina Grande, o Cineclube Machado Bittencui, o Cineclube Mário Peixoto, que eu frequentava, né? De amigos. Inclusive amigos que vieram fazer uma produtora Vermelho Profundo, que tem filmes interessantes, né? Inclusive no circuito de exibição comercial, no cinema e tal. E aí eu, nesse Cineclube, ouvi muito falar do Novela e Vale e tal, da influência da Novela e Vale, né? Do Jean Rouch. Aí foi com o João Martinho. E eu tive o contato, né? Com o filme do Jean Rouch. E aí, para mim, é uma honra, né? Estar aqui, né? Com realizadores, debatedores, né? Com gente bacana. E o evento está muito interessante, né? Queria poder acompanhar mais, né? Ele também fica aí online, né? Hospedado. E aí dá para a gente rever ou ver o que perdeu. Bom, com relação ao meu percurso, né? Meu percurso na antropologia, né? O professor falou um pouco. Eu vou focar mais na questão da antropologia visual, né? Qual o meu percurso na antropologia visual? Eu trabalhei, né? A questão da bebida dos alcoólicos entre os potiguares. E desde então, já trabalho com fotografias, né? No meu PCC. E aí também, na pesquisa de mestrado, né? Sobre rinhas de galo, relação interétnica, né? Entre indígenas e não indígenas do Paranormal Paraibano. Também trabalhei com fotografias. Realizei vídeos, mas vídeos apenas para mim, né? Por questão metodológica. Coisas que eu tenho ainda, né? E mais a minha formação de antropologia visual, né? Porque eu nunca fiz uma disciplina. Quero ter essa oportunidade. Mas a minha formação foi enquanto exibidor, debatedor, enquanto cinecubista, né? Que aí foi quando eu construí, assim, um certo repertório. Assim como a professora Silvia Calbi falou, né? Na fala de abertura do evento. E, enfim, né? Que foi o Cineclube Leme, né? Que já foi colocado, né? Mostra a letra, né? Que aí eu fiz com a orientação do professor Rodrigo, né? Que era o meu orientador da época. A contribuição do Marcos Alexandre Albuquerque, da UERJ, né? Do INARRA, um laboratório também importante da aula. E aí a gente passou filmes, né? Desde o Rudolf Pop, Robert Flaherty, Jean Rusch, Chris Mark, a Débora Diniz. Vídeos nas aldeias, né? E aí foi quando eu comecei a pensar sobre isso, né? E aí estou agora trabalhando no doutorado, né? Aí, para além dessa formação, eu tenho também alguns trabalhos técnicos, né? No audiovisual, né? Algumas captações de som direto. O filme Novo Quilombo, de direção do Darlan. Também fui assistente de som direto. Na websérie, uma websérie realizada agora em 2019. Distopia da Água, né? Seis episódios que está na internet para quem quiser ver. Uma produção do Sindicato dos Urbanitários da Paraíba, com direção de EEC. Eu fui assistente do Jean Carlos Galdino, né? Que é uma vez pessoal, um cara que trabalha muito bem com som. Aí também fiz uma assistência de produção numa série documental. Foi exibida pelo Canal Brasil. Que é uma série sobre os Jogos Mundiais e Povos Indígenas. Que aconteceu em Palmas. Acho que ela foi feita em 2015, né? Produzida e lançada em 2017. Aí, no mais, alguma realização de vídeo-entrevista, né? Com o Isaia Marcolim, né? Que é um jovem pajé, artesão, professor, tupi, 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 tupi. E aí, me interessa bastante nessa questão, né? Aprender edição, analisar filmes. E aí, agora em 2019, eu tive a oportunidade. E através do Ítalo Jones Marinho, né? Que é um cineasta aqui de Campina. Através do contato com eles, eu tive a oportunidade de conhecer o pessoal da Ororubá Filmes, né? Fui lá na Assembleia Xucuru. Trabalhar enquanto colaborador, né? Nessa situação. E aí, conheci o coletivo da Ororubá Filmes. Que é um coletivo de jovens indígenas Xucuru. E aí, surgiu o diálogo com eles. E aí, eu fiz o projeto de pesquisa, né? Sobre o uso do recurso audiovisual na questão étnica do grupo, né? Como que se configura a identidade étnica a partir do uso do audiovisual, né? Aí, é política, identidade, etnicidade e audiovisual. Essa é a minha pesquisa agora de doutorado. Acho que é isso, né? Isso resume a carreira aí. Então, deixa aí com o Oswaldo. Obrigado, Rafael, pela sua participação. Obrigado pela sua jantar-nosidade de estar aqui tocando esse debate junto com a gente. Eu vou passar a palavra, então, para cada um do organizador se apresentar rapidamente. Primeiro, Marco Poglia, da Vida Tocando. Marco, você pode falar um pouquinho? Boa tarde. Meu nome é Marco Antônio Poglia. Eu sou doutorando de Antropologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estou terminando a minha tese. A minha pesquisa aqui, que eu estou fazendo doutorado, não tem a ver com o filme. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu pesquiso a musicalidade na Capoeira Angola. E esse filme, ele foi feito a partir de um trabalho independente, assim. Ele não faz parte de uma pesquisa, né? Então, a minha trajetória de pesquisa, ela foi voltada, foi sempre junto com a Capoeira. E eu estou falando isso porque está sendo uma alegria muito grande estar participando hoje aqui desse evento. Estar conhecendo novos trabalhos, novas perspectivas. Tanta gente qualificada, importante. E também de estar reencontrando algumas pessoas. Isso é muito legal, assim, né? Então, eu fico alegre de estar de novo compartilhando aqui com o Calvin, que é um colega do doutorado. E também o mestre Paulo está aqui com a gente, né? Que eu conheci ele a partir da Capoeira, como mestre de Capoeira. Então, o meu primeiro trabalho no audiovisual é um projeto chamado Angola Poa. Expressões da Capoeira Angola em Porto Alegre. Que eu fiz junto com a Magnolia Dobrovozki, que é uma amiga capoeirista, artista visual. Eu também sou capoeirista. Da Africanamente Escola de Capoeira Angola, aqui de Porto Alegre. Coordenado pelo mestre Guto. E esse trabalho foi uma experiência muito legal no audiovisual. Teve uma receptividade muito legal. Também circulou em alguns festivais de filme etnográfico. Aí tem o depoimento do mestre Paulo. Tem vários, são 13 filmes, né? Mas em formato de depoimentos, assim. Está tudo numa plataforma. Está no YouTube, tem o site angolapoa.com.br. E aí essa foi a minha primeira experiência com o audiovisual, né? Aí quando eu terminei o mestrado, eu não estava envolvido em nenhum projeto de pesquisa. Foi quando surgiu a ideia desse filme A Vida Tocando. Que eu fiz junto com o Vinícius Correia, que é um grande amigo também, músico. E nós dois concebemos junto e fizemos esse filme. Então, a minha trajetória no audiovisual ainda é curta, né? Mas com esse filme já teve bastante... Ele circulou em vários festivais já de filme etnográfico. A gente até ganhou um prêmio. Ficamos em primeiro lugar como filme etnográfico num festival já que teve em Curitiba. Então, está sendo uma alegria muito grande, assim, ter essa oportunidade de estar trocando ideias, assim, a partir dessa realização, né? Aí eu acho que, mais pra frente, a gente vai trocando mais uma ideia. Obrigado. Boa tarde. Eu acho que pela ordem que sou, seria eu que faço a apresentação. Meu nome é Calvin. Eu também sou doutorando em Antropologia Social na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou colega do Marco. Satisfação reencontrar ele. Queria fazer uma saudação à organização do evento e aos demais realizadores aqui presentes, né? Especialmente aí o Marco e o Vinícius, né? O José, Helena, Osvaldo e Paulo. E também ao mediador Rafael. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, gente. Estamos ouvindo, Calvin. Ok, perdão. Então, sobre uma rápida apresentação da minha trajetória, é o seguinte. Eu sou formado em comunicação social, habilitação em jornalismo. E depois eu resolvi fazer uma segunda graduação que eu não concluí, mas que foi em Ciências Sociais. E aí foi na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse filme, o Entre Sonhos, ele não faz parte de um projeto de pesquisa, mas ele está muito relacionado a esse ingresso no curso de Ciências Sociais. que eu diria que mudou a minha trajetória pelo contato que eu tive com os colegas, mas especialmente com os professores e com a formação em Ciências Sociais. Então, eu vindo de uma faculdade de jornalismo, eu encontrei nas Ciências Sociais leituras e debates que me chacoalharam, assim, e que me inspiraram a produzir coisas. E, como eu já tinha algum contato com a linguagem audiovisual, esse filme ocorre no registro da passagem da Copa do Mundo em Porto Alegre. Então, eu também estava me mudando para Porto Alegre, eu sou do interior do estado do Rio Grande do Sul. E, enfim, chegando numa metrópole, convivendo com um mega evento, uma Copa do Mundo em Porto Alegre, a gente vinha também daquela ressaca, digamos assim, das jornadas de 2013, que aqui em Porto Alegre teve grandes eventos massivos de rua, de muita juventude, muita efervescência. O começo da mídia ninja, aquele formato de compartilhamento de redes, redes audiovisuais, digamos assim. Então, era um momento bem efervescente, principalmente aqui na cidade. E, a partir disso, eu continuei minha trajetória dentro da URGS. Assim que eu interrompi o bacharelado em ciências sociais, eu ingressei no mestrado em políticas públicas para trabalhar com o tema que eu pesquiso hoje, que é a população em situação de rua. E também, encerrando esse ciclo do mestrado, eu dei continuidade já do doutorado, pesquisando o mesmo tema, população em situação de rua. cujo trabalho eu dividi com vocês na semana passada, que é o meu último trabalho com audiovisual, que é a vida é sempre um mistério. Mas, por ora, acredito que seja isso. Passo a palavra. Então, muito obrigado. Obrigado, Calvin. Helena Frade, que é a realizadora do filme Firmo, o Guia, o Povo do Santo, infelizmente também não compareceu. Então, eu vou chamar os harmonias para falar um pouquinho de si e do filme e cinemas do interior. Bonice. É um prazer de estar aqui com todos vocês. O Rata e o Rafael. Muito feliz de fazer parte desse ciclo de debate com ele, com o Oswaldo, com o João, com o Calvo, com o Marco, e também o Paulo. O Paulo também se graduou na mesma instituição que eu, aqui no interior da Paraíba, Rio Tinto. Como eu disse, eu me chamo José Muniz, eu me formei, eu tenho a graduação em bacharelado em antropologia aqui no interior da Paraíba, no campus 4, Rio Tinto, com a abertação em antropologia visual, com a pesquisa sobre os cinemas aqui no interior, com a gravidade de duas sábias de exibições que foram ativas durante os anos 40, até o final da década de 80, que é o Cine Teatro Oriône, o Cine Teatro Adorado, no entanto, com um recorte temporal da década de 60 até o final da década de 80, que foi com a administração da família Davi, uma família bastante importante, e da atividade cinematográfica aqui na região. Terminando a graduação, com essa habilitação de antropologia visual, desenvolvendo a pesquisa, o TCC juntamente com o FIUM, parte integrante dessa pesquisa, e mais memórias, esse é o Cine Teatro do Manguato, eu dou continuidade à pesquisa no mestrado, no programa de pós-graduação em antropologia, na UFPB, que é vinculado ao campus I e ao campus IV. No entanto, com essa cuidada da pesquisa, eu vou trabalhar com duas perspectivas, diferente de como trabalhei no TCC. No TCC eu trabalhei mais um pouco da extracidade de cinema, e especificamente a memória coletiva desses cinemas, a sociabilidade e outros níveis de interações que esses cinemas produziram aqui. Então, aprofundando um pouco mais a pesquisa no mestrado, eu vou trabalhar com duas perspectivas. A primeira é a etnografia das memórias, a continuação, aprofundamento dessas etnografias e das memórias, que são essas pessoas que frequentaram os cinemas, quem foram os trabalhadores dos cinemas, mas também trabalhando um pouco também com a antropologia do cinema, tentando entender a recepção fílica, fazendo análise fílica e tentando perceber como é que os antigos trabalhadores, os antigos espectadores, moradores e internautas, recepcionaram esses filmes e como eles veem esses filmes hoje. Na verdade, esse filme é parte integrante dessa pesquisa de mestrado, da pesquisa de dissertação, e ele vai abordar justamente isso. O som foi em 2015 até em 2019, que eu compus imagens sobre esse cinema com diversas pessoas, trabalhando câmera participativa, vídeo de licitação, foto de licitação, entrevista na casa de moradores, entrevistas na rua também, na cidade de Rio, tem que ir no ar, também tentando trabalhar essa medida de licitação filmando e assistindo os filmes, tentando perceber como é que a turma de filme eu também posso mostrar essa recepção fílica, percebendo como o cinema ali no início, no início, no início, na verdade, metade do século XX, ele vem para, como falam, modernizar e encantar nessa população composta majoritariamente por indígenas cotiguaras, trabalhadores rurais e ex-operários. Nesse sentido, a minha pesquisa tem que trabalhar um pouco nessa recepção tentando trazer uma provocação no sentido de entender como é que foi o processo de colonização a partir do cinema, mas também tentar entender a partir da recepção fílica por esses trabalhadores e trabalhadores do cinema, espectadores e espectadores do cinema, como é que essa recepção fílica também subverte essa colonização pelas práticas culturais que são especificamente produzidas no contexto de Ovaldo-Bombar. Nesse sentido, eu trabalho com a perspectiva tentando entender que o cinema que vem para cá por essas só exibições que são em sua maioria filmes americanos e filmes europeus, mas rapidamente filmes americanos, ele vem com essa proposta aerocêntrica e etnocêntrica e grupocêntrica como o Faro Máximo Canevate, tentando, a partir das imagens, colonizar essa população através dessas imagens das transformações urbanas que são apresentadas nesses filmes, mas que também a partir dessas diferentes recepções que eu vou chamar de recepção híbrida, tentando pegar um pouco da discussão da historiografia de Ovaldo-Bombar e Canclim, em cultura simples, tentando entender essas diferentes recepções, o caso a gente vai perceber também aqui que houve uma outra modernidade a partir dessas recepções. Então, eu parto do cinema para tentar entender como é que foi a formação social desses moradores e também da sociedade de Ovaldo-Bombar e da sociedade nesse sentido. O filme vem com a proposta de demonstrar o que eu venho discutindo na pesquisa. O filme nada mais é do que uma parte integrante, é um braço também, uma perna com o gol da licitação. Eu tento fazer esse diálogo com o filme tentando trazer essa discussão metodológica e teórica, mas é isso. Obrigado. Obrigado, Moniz. Vou chamar o Paulo de Jesus, então, que está aqui com o filme hoje, Encontro de Saberes na UFPB. Paulo? Boa tarde. Todos ouvindo bem? Sim. Meu nome é Paulo, Paulo Ricardo, mas sou conhecido na capoeira como Paulo de Jesus. Mas é o seguinte, eu estava vendo o seguinte, que o filme que a gente, aliás, queria me apresentar, Então, meu nome é Paulo, eu fiz a graduação na UFPB com habilitação em antropologia visual. Eu entrei na universidade depois dos 50 anos, com uma visão já totalmente... Eu, a princípio, nem rejeitaria a universidade, mas acabei entrando e me identificando com a antropologia visual e percebendo que essa questão da visual, ela já vinha dentro da minha cultura familiar, nas histórias que o pai contava, contava muitas histórias e a gente enxergava as imagens. Mas também tinha outras oportunidades de conhecer outros mestres de capoeira ou de cultura e não ter dinheiro para ter uma câmera para poder registrar o momento. Então, nós chegamos assim na antropologia visual para poder se identificar, me identifico com a antropologia visual atual, atualmente. Então, meu nome é Paulo, meu pai é Aquiles, o homem de Jesus, minha mãe é Vilma, eu fui criado dentro de um terreiro de um bando, de Batuque, no Rio Grande do Sul, e também aprendi capoeira em casa e aprendi também a gostar dos orixás também em casa. e a vida tem sido totalmente etnográfica e de pesquisas. Agora, se fosse para falar do filme, eu diria que talvez o filme não seja etnográfico, mas o que tem por trás dele é muito... A gente teve que optar porque são muitas informações, muita riqueza e eu convivia com essa família que a gente está colocando ali no filme, já desde o final de 93, mais ou menos, eu convivia com eles. Aí, eu nunca me atrevia a fazer umas imagens, porque tinha sempre lá algum preceito de que não deveria se fazer imagens, não deveria se escrever livros e tal, mas hoje em dia a gente chega assim e vê que o Oswaldo que colheu as imagens, ele deve ter, com certeza, percebeu a riqueza que tem nesse aspecto com essa família lá, pesquisada. E, por exemplo, para ter uma ideia, eles são a primeira família que trouxe o Nagô para dentro de Recife. Então, esse legado deles lá, eles conseguiram relevar na África e fazer, receber alguns comentários expositivos lá, então, que a gente pode estar falando no decorrer do tempo aí. Então, também é a minha primeira, é a primeira vez que eu participo de uma amostra aí, então, é a primeira vez que eu participo de uma amostra e eu já fiz um filme também, a minha pesquisa de TCC foi sobre o Maracatu, o primeiro Maracatu de nação, da Paraíba, então, fiz essa pesquisa que era o Maracatu, como ele é paraibano, tinha característica também afro-indígena, porque aqui na característica a religião predominante é a jurema, então, ele tinha essas características e passou a ser um trabalho bem bacana, em sujênias para coisas, tem vários desdobramentos, mas, enfim, é só para fazer a apresentação meio confusa, mas colocando aí que é um prazer estar aqui, agradecer até o Oswaldo que me colocou nessa roubada de... Por exemplo, a gente acabou trabalhando nesse filme usando completamente só a plataforma, está entendendo? Só a plataforma, a gente teve um contato que tinha medo, mas aí depois a gente vai entrar nessa questão, só para... Desculpa aí, a apresentação. Boa tarde a todos e todas. Obrigado, Paulo. Então, lembrando que o tema do debate de hoje é a circulação do filme etnográfico, canais e circuitos de exibição, e eu vou passar a palavra para Rafael Matos, que vai poder fazer as suas considerações e perguntas e comentários a respeito dos filmes e deste tema. Bem, quando me convidaram, eu aceitei de pronto, mostraram a Andu, uma referência para mim, e aí me passaram o tema, circulação do filme etnográfico, canais e circuitos de exibição. Aí eu pensei, poxa, é o cineclubista, atividade cineclubista, organizei mostra, mas aí nunca refleti teoricamente nesse sentido, nunca olhei uma bibliografia sobre isso, apenas tem aquela divisão clássica, um cinema comercial, um circuito de exibição comercial e um circuito de exibição não comercial, que aí seria o cineclube, algumas mostras, alguns festivais, outros festivais são comerciais. E aí, para mim, foi um desafio, assim, poxa, tem que dar uma pesquisada, montar, mas aí encarei de pronto, porque é uma coisa que tem me movido, inclusive, nesse momento de pandemia, essa questão mesmo de estudar e tal, ainda atrás de outras coisas. E aí, eu pesquisei na antropologia e pesquisei também na turma do cinema, alguns textos sobre essa temática da circulação, exibição, e aí eu percebi, na minha pesquisa, um pouco incipiente, mas assim, que o pessoal do cinema produz muito mais sobre isso do que a gente da antropologia. A produção nossa da antropologia é mais voltada para o conteúdo, para a metodologia, enfim, achei alguns textos da antropologia, mas assim, aí eu tentei, mas como dar um olhar antropológico com aquelas discussões que eu estava vendo com o pessoal do cinema, inclusive um amigo que me contribuiu com alguns textos, que é o Cleiton Canuto, um realizador do cinema aqui em Campina Grande. E aí, a partir daquelas leituras, eu tentei dar uma visão antropológica e aí eu peguei o José da Silva Ribeiro, e aí que ele fala da antropologia visual e ele traça três momentos cruciais para a gente pensar essa circulação, a partir desses momentos que ele fala, eu vou pensar essa circulação e exibição desses circuitos a partir desses três momentos. E aí acrescentei mais um, e aí seriam quais? O primeiro momento, quando o José da Silva Ribeiro vai falar sobre a antropologia visual, é ali o final do século XIX e início do século XX. E aí o segundo momento, esse primeiro momento seria o quê? A invenção da fotografia até o surgimento do cinematógrafo, o Virmão Unier e tal, as primeiras exibições. E aí o segundo momento que ele fala é o momento ali de 1920, um momento efervescente da mudança da linguagem cinematográfica e que tem muito a ver com o filme, com a produção antropológica também, um filme de caráter tecnográfico, até porque o surgimento do cinema tem essa vertente científica nos momentos de expedição, de missão, filmando esses outros. E aí esse segundo momento é justamente o momento onde coincide o desenvolvimento do trabalho do campo do Malinovsky e a produção do Robert Flaherty e do Dzingo Vertov, que são retomados posteriormente pelo Jean Rusch enquanto pais, fundadores de um filme antropológico, fazendo ali mesmo sem ter uma relação direta com a antropologia, tem uma relação prática, sem ter uma relação teórica, tem uma relação prática. Aí esse segundo momento é onde há uma revolução técnica, uma revolução na linguagem cinematográfica, há uma reconfiguração também desses circuitos e canais de exibições. O terceiro momento também que o Ribeiro fala é a partir de 1960, quando a antropologia visual atinge sua maturidade, muito devido ao trabalho do Jean Rusch, obviamente o trabalho de outros, mas também o trabalho do Jean Rusch foi que deu essa maturidade, inclusive fez a antropologia visual novamente sair das suas fronteiras e influenciar o cinema como um todo, novamente reconfigurando essa questão de circuitos de exibição. Bom, aí eu vou pensar um pouco esses três momentos e adicionei um quarto que seria o quê? Esse momento atual de, digamos assim, desde a década de 90 aos 2000 até o momento atual que seria o quê? O desenvolvimento da internet e outras plataformas, outras formas de exibição, essa cultura digital. Bom, no primeiro momento, ali no final do século XIX e início do século XX, a gente tem o surgimento das primeiras invenções, aquelas histórias do fuso fotográfico e tal, e aí essas invenções que começavam a registrar o movimento, onde é que elas circulavam? Pelo menos assim, ao ler alguns autores e tentar achar pistas, eu percebi que eram circulações que aconteciam em revistas, revistas, e aí, com o surgimento do cinematógrafo, o que é tido, algumas pessoas questionam, mas o que é tido como a primeira exibição é aquele filme dos Irmãos Lumière, que é uma saída de trabalhadores da fábrica, e aí essa exibição foi realizada no Grand Café, na França, vai ver, um café francês que faz o que é tido como a primeira exibição cinematográfica. E aí, nesse primeiro tempo, alguns teatros acontecem exibições também e começam a surgir as primeiras salas de cinema que a gente tem até hoje. Salas de cinema, cinema de rua, hoje em dia é sala de cinema de shopping e tal, o momento foi configurando, mas o surgimento da sala de cinema acontece aí e perdura até os dias atuais. E aí, se a gente for pensar o Brasil, a gente tem aí a primeira sala de cinema que foi aberta no Rio de Janeiro, muito por conta do trabalho de produção cinematográfica de dois irmãos italianos, o Pascoal Segreto e o Alfonso Segreto, que realizavam gravações na baia e dentro de Guanabara nos fins do século XIX. E aí, essa primeira sala surge em 1887. Resumindo, nesse primeiro momento a gente tem o quê? Espaços privados, no caso, o Gran Café, alguns locais, salas de cinema, teatros, o surgimento de salas de cinema, teatros e revistas científicas. São coisas que estão aí até hoje em dia. Ultimamente, um lançamento aqui em Capina Grande de um curto de um colega, a gente foi ver no teatro, que era, inclusive sobre o cara que fez o teatro. E aí, nesse segundo momento, que a gente teria a antropologia de campo, o Malinowski, com o Comitante, o Robert Farty, o Zinga Vertov, com essa revolução da linguagem, o cinema começa a tornar-se um cinema espetáculo, a indústria começa, uma indústria cinematográfica começa a se consolidar. a gente tem que lembrar que nessa época os aparatos cinematográficos eram coisas muito grandes, e aí, para se fazer uma circulação de filmes, imagina, aqueles rolos de filmes exigiam um certo recurso. E aí, nesse período, esse cinema que começou a nascer espetáculo, começou a nascer essa fonte de entretenimento, se a gente for lembrar o pessoal da escola de Frankfurt, na era da reprodutibilidade técnica, a gente vai ver que era um cinema caro de ser feito, caro de ser executado e caro de ser circulado e exibido. Então, esse cinema que se faz nesse período, grande parte dele eram cinemas financiados, digamos assim, pelo Estado numa perspectiva colonial, a partir de missões e expedições. Se a gente for pegar o exemplo francês, uma expedição, uma missão francesa conhecida, aquela da Cá de Bouty, da qual o Marcel Griot participou, a gente vê que era um momento onde se necessitava de muito dinheiro, diferente de hoje em dia, para circular um filme, que eu circulo via Wi-Fi, Bluetooth, não sei, várias outras maneiras de circular. E aí, nesse momento, era um momento com a perspectiva colonial, de produção colonial e a exibição se dava muito em museus, em circuitos de artes franceses. Os franceses faziam filmes sobre os africanos, circulando na França para artistas, para uma certa elite intelectual. e esses filmes chegaram a alimentar os museus, galerias, inclusive influenciaram. Influenciou, a gente se lembrar, o Buniel, surrealista, que teve contato com filmes, inclusive filmou um filme etnográfico interessante, que é o Lasuris. E se a gente for tentar pensar o contexto inglês de missão, a gente tem a expedição de Torres, que desembocou nas produções do Rudolf Pock, da Margaret Mead, do Gregor Batson. E aí, era esse período de circulação voltada para o Estado numa perspectiva colonial e exibição também nessa perspectiva. Apesar da gente poder falar também num sentido um pouco progressista, porque no contexto francês começou-se a haver um questionamento sobre esse uso colonial da antropologia ou das imagens. Mas se a gente pega no contexto francês toda essa produção antropológica, imagética e cinematográfica, ela servia para alimentar museus como o Museu do Trocadero, o Museu do Homem, que eles também tinham uma perspectiva, eram uma turma que tinha muita ligação política, socialista. E aí a gente vê que também o pessoal pensava em massificar o cinema, um cinema tido como crítico de conhecimento do outro, apesar de ser feito numa perspectiva ainda colonial, havia essa contradição, mas era uma perspectiva dos museus enquanto fonte de conhecimento para educar as massas. Era um processo um pouco contraditório do momento francês, onde a prática para dentro da França era progressista, mas a prática fora da França era uma prática colonialista. E aí eu pego muito o exemplo francês porque ele também é o que reverbera no Brasil. Se a gente for pensar o Brasil dessa época, era um Brasil que a França nessa época estava para o Brasil assim como os Estados Unidos estão hoje, intelectual, uma influência intelectual. E aqui no Brasil a gente tem o quê? Como realizadores nessa época, o Rondon, o Rocket Pinto, o Major Luiz Thomas Reis, que essa turma filmou os parecidos, os Namiguara, os Bororo. A gente teve também as missões folclóricas do Mário de Andrade com o Luiz Saia, que fez muitos registros, inclusive registros aqui na Paraíba. Teve também filmes feitos pela Dina e o Claude Lévi-Strauss, quando estiveram aqui no início da sua carreira, quando não eram ainda esses famosos, fizeram filmes sobre os Bororo. E é interessante notar que alguns desses filmes entraram no circuito de sala cinematográfica da época. A gente tem aí o filme Sertões de Mato Grosso, tem o filme Expedição Roosevelt, e um filme Rituais de Festa Bororo, que foram filmes que foram exibidos. Aí, se a gente for pensar, um cinema que na época as salas de cinema que eram muito também financiadas pelo Estado, mas é um filme que circula ali naquele eixo Rio em São Paulo e termina influenciando. É uma época em que esses filmes etnográficos eram vistos por uma certa parcela da população. E aí, cabe a questão. Hoje em dia, será que nossos filmes estão sendo vistos? O que é que está sendo visto? Quais são as produções documentais que estão sendo vistas, que circulam em televisão? Quais são as produções que circulam até na internet? Será que tem antropólogo aí? E qual a função do antropólogo, da antropóloga nesse tipo de produção? Bom, para tentar fechar esse segundo momento, que é esse momento de 1920, 30, 40, até 50, a gente tem também o surgimento dos cineclubes. Os cineclubes ali, o primeiro cineclube brasileiro, o cineclube surge na década de 20, na França, e surge no Brasil em 1928, com o Chaplin Club no Rio de Janeiro. Antes disso, algumas pessoas em São Paulo até iam em salas de cinema e faziam debates em casa, iam para casa assistir, mas, assim, essa lógica do cineclubes mesmo surge em 1928. Aí, em 1940, vai surgir o cineclubes de São Paulo, que é o que se torna o embrião da Cinemateca de São Paulo. Enfim, em 1940 também, quando se tem a primeira tentativa de uma indústria de cinema nacional, que é a Vera Cruz, para tentar facilitar uma circulação, uma exibição. E aí, tudo isso influencia tanto na linguagem cinematográfica quanto na circulação. E, paralelamente, falar do cineclubes, que é uma questão cara a mim, aí, nesse período da década de 40, tem uma grande influência da Igreja Católica. A Igreja Católica, suas encíclicas, tal, lançam um projeto de cineclubismo a nível mundial. E esse projeto de cineclubismo toma várias cidades do Brasil, inclusive, aqui na Paraíba. Não falha a memória, esqueci o cineclub que surgiu aqui, mas o cineclub divertido católico, que é um cineclub que vai desembocar na produção desse primeiro ciclo cinematográfico paraibano, que é a turma do Vladimir Carvalho, o Aruanda, o País São Saruê, o Lindo Arte Noronha, enfim. E aí, nesse momento, se estabelece claramente uma divisão, uma divisão, que é uma divisão clássica de circuito comercial e circuito não comercial, que a gente coloca o circuito comercial nessas salas de cinema e um circuito não comercial, essas revistas, cineclubes ou modos de circular cinema artísticos em universidades. E aí também começam a surgir os primeiros festivais em 1950. Precisamente, em 1954, surge o Festival Internacional de Cinema de São Paulo. E aí, até a década de 60, 80, os festivais vão aumentando, mas a gente tem um boom de festival no Brasil na década de 90, que já é nesse contexto digital, de vídeo, e se começa a ver uma circulação em formato de festival, de mostra, com diversidades de temas, enfim, mais para frente. Fechando esse segundo ponto, agora, indo para o terceiro ponto, que é um terceiro momento que começa em 1960, que aí é um momento que tem muita influência também, como os outros momentos, de uma revolução técnica que populariza as câmeras, a gente vai lembrar de Super 8, câmeras de 16 milímetros, principalmente o Super 8, o som direto com o surgimento do Nagra, que depois foi diminuído, e essas coisas vão chegar aí no Brasil, fins da década de 60, começo da década de 70, e é quando há o surgimento e o fortalecimento do cinema etnográfico, da antropologia compartilhada, do cinema do Jean Rouch, é um momento também que surge o Festival de Brasília, que é um festival importante do ponto de vista do documentário, se a gente for pensar o filme etnográfico enquanto um subgênero documental. Bom, nesse momento, na década de 70, com o comitênto que está acontecendo na França, o cinema de Jean Rouch, aqui na Paraíba, aqui está acontecendo uma efervescência daquele ciclo, o primeiro ciclo cinematógrafo paraibano, que é famoso, que influenciou o cinema novo, e que ele se deve justamente ao Cineclube, que é, pelo menos, o seu surgimento, a rede que se forma, a formação desses autores, e, enfim, que aí tem o Eduardo Noronha, o Walter Carvalho, o Vladimir Carvalho, que são pessoas de renome nacional e que surgiram a partir dessa lógica não comercial de cinema, que influenciaram o cinema brasileiro como um todo. E aí, se a gente for passar para a década de 70, 70, 80, a gente tem a massificação da televisão. A televisão surge na década de 50, mas, inicialmente, ela ainda é, como que eu digo, produto da elite, uma classe média, classe média alta que consegue ter televisão, mas, a partir da década de 70, a década de 80, surge esse novo canal com o desenvolvimento do vídeo, o aparato cinematográfico, o surgimento de projetores, inclusive, o que vai possibilitar, sei lá, o vídeo nas aldeias, vai possibilitar uma projeção em loco. A gente tem que lembrar que, desde o Robert Flaherty, já tinha uma projeção para, digamos, os nativos que influenciavam que influenciavam na montagem do filme, influenciavam nos planos, mas isso acontece de maneira ampla a partir da década de 70, de 60, desculpa, e, no Brasil, isso acontece a partir da década de 80, principalmente, com o surgimento dos ídios nas aldeias, exibições em aldeias. se a gente for tentar lembrar, em 1979, a gente tem no Brasil um importante evento, que é a Jornada Cinematográfica da Bahia, que era um importante canal de exibição da época, e, por falta de financiamento, inclusive, tem uma obra interessante aqui da Paraíba que fala um pouco sobre isso, fala um pouco não, fala bem sobre isso, que é, inclusive, organizada pela professora Lara, o livro, até foi iniciado pelo João Martins, o professor Lara que estaria aqui hoje, e esse livro traz coisas muito interessantes, ele fala do desenvolvimento do Super 8 na Paraíba, fala do Jean Rusch quando esteve aqui na Paraíba, e aí ele teve justamente por ocasião da vinda da Jornada de Cinema Baiana para a Paraíba, em 1979, que aí, quando Jean Rusch se encontra com essa turma, já uma turma estabelecida do cinema paraibana, que é essa turma do primeiro ciclo, Vladimir Carvalho, inclusive Vladimir Carvalho também tem textos que falam sobre esse encontro com Jean Rusch nesse outro livro aqui também, que é um livro, esse livro aqui é um livro produzido pelo, é uma coletânea de textos, de jornal do Vladimir Carvalho e é produzido pelo Festival É Tudo Verdade, e é capaz de ser o principal festival, aqui está o nome, do festival, é capaz de ser o principal festival de documentário do Brasil e que tem influência da antropóloga Patrícia Montemor, que é uma das idealizadoras do festival, enfim, acho que estou trocando, na verdade, ela influencia, ela ajuda a criar o festival etnográfico do Rio de Janeiro, de filme etnográfico do Rio de Janeiro, mas, enfim, o festival É Tudo Verdade, que aí vem a partir da década de 90, é outro festival importante de circulação e que aí a gente já chega em outro momento, acho que eu pulei, vou fazer um retorno aqui, bom, ainda nesse segundo momento, na década de 60, ainda nesse período, com a vinda do Jean-Rusco para a Paraíba e a jornada de cinema, a gente tem o desenvolvimento de um segundo ciclo, que se deve a esse importante canal de exibição que era o festival, que é o segundo ciclo de cinema documental paraibano, que é um ciclo do Super 8, que aí a gente tem diretores como o Bertrand Lira, o Torquato Joel, a Elis, que são realizadores que estão aí até os dias de hoje, inclusive o Bertrand tem produção sobre circulação do cinema, circulação de filmes, tal, e aí é outro momento de efervescência do cinema paraibano, e aí no quarto momento, o quarto momento que eu estabeleci, que é o momento de hoje em dia para a gente tentar pensar os modos de circulação e exibição dos dias de hoje, é esse momento a partir da década de 90, com o surgimento de internet, computador dentro de casa, que isso vai se massificar no final da década de 90, início dos anos 2000, mas aí o surgimento com o boom dos festivais que eu havia falado, festivais de vídeos de um minuto, filmes etnográficos, como o festival do Rio de Janeiro, de filme etnográfico, que é um festival que dialogava com festivais internacionais de filmes etnográficos, e aí é um momento que coincide com o crescimento e a consolidação de uma antropologia visual no Brasil, com o estabelecimento de alguns laboratórios, alguns núcleos, que também são outros importantes canais de edição, e aí hoje em dia só para citar alguns canais que seriam caros a gente, pelo menos o festival e mostra, além da mostra a Arandu que a gente está aqui hoje, a gente tem o que? O Festival Internacional de Filme Etnográfico do Recife, o Festival do Pará, de Filme Etnográfico, tem também o Festival de Filme Documentário Etnográfico na Bahia, e aí junto com o festival É Tudo Verdade também, que também não está sendo mais realizado, mas a gente encontra muita coisa dele aí na internet. Bom, aí para tentar pontuar, hoje em dia, com esses momentos, com esses surgimentos, novos canais, hoje em dia, a gente tem uma infinidade de canais que foram possibilidades por uma revolução técnica, por mudanças sociais, a gente tem festivais, mostras, tem sala de aula, que é outro canal de exibição, a gente tem a internet com diferentes plataformas de e-mail, de YouTube, a gente tem um mercado com as salas de cinema, que às vezes eu penso não é muito um espaço que a gente consegue adentrar hoje em dia, às vezes a gente foi um pessoal na década de 90, acontecia isso com o Eduardo Coutinho, com alguns documentaristas que entraram nas salas de cinema, inclusive na televisão, o Eduardo Coutinho chegou a fazer documentário para o Globo Rural, enfim, a gente tem os circuitos de exibição do laboratório, tem os cineclubes, tudo isso, todas essas maneiras de exibir circuitos de exibição foram desenvolvimento dessa técnica e das mudanças sociais que nós tivemos, a gente tem aí TV, TV pública, TV privada, tem os editais de circulação para criação de eventos e a gente chega até o ponto que a gente tem um computador, a gente tem um celular, que é um canal de exibição que está no bolso da gente, então a reflexão aí seria o que? Seria pensar como que essas diferentes formas de exibição, de circulação de filmes, como que isso impacta na linguagem e às vezes como que até a linguagem impacta no surgimento de novas maneiras de exibição, porque se a gente for pensar se uma linguagem de filme etnográfico impactou numa forma de exibição, que é a partir do filme etnográfico que começa a ser pensado de uma maneira sistemática a exibição em aldeias, exibições para as populações nativas, a gente tem o exemplo clássico dos ídolos nas aldeias. Aí a gente chega nesse período, a gente está hoje em dia numa cultura digital, e aí como que hoje em dia a gente pode pensar o papel dessas novas tecnologias na produção dos nossos filmes, no fazer, o que é que essas diferentes formas de exibição significam para a gente. E aí a gente vê que tem uma mudança na distribuição, hoje em dia a distribuição que antigamente eram enrolos, grandes rolos, hoje em dia é uma distribuição imaterial, se a gente for pensar, posso mandar meu vídeo aqui por cabos de fibra ótica, isso aconteceu uma democratização tanto na produção quanto na circulação e exibição de filmes, posso estar com o filme no meu bolso aqui e ali na esquina mostrar para alguém isso que era impensável antigamente. Bom, aí nesse sentido eu gostaria de falar um pouco do filme dos autores, tentando puxar para essa reflexão, ver como é que dá para amarrar isso aqui, tentar falar do filme dos realizadores. primeiro eu vou falar do filme A Vida Tocando, do Marcos e do Vinícius. Bom, um filme... Osvaldo, você só tem que me dizer aí controlar o tempo, que eu não estou controlando muito não. Está ok? Está ok, pode continuar. Beleza. Bom, o filme A Vida Tocando, um filme muito inspirador pela temática, pelo personagem, um filme etnobiográfico, que traz ali a trajetória de vida do violonista Nivaldo José, de Barretos, radicado em Porto Alegre. É um personagem fantástico, que funcionou muito bem para o documentário. É um documentário que toca ali, que pode circular facilmente em eventos de arte, por tocar na questão da música, traz a questão da etnomusicologia, da antropologia, da técnica. fala de uma epistemologia desconhecida para nós, de um modo de conhecer o mundo desconhecido para nós, que seria um modo do PCD, dos portadores, das pessoas com deficiência. e o filme também é bastante interessante por trazer, tem uma versão com audiodescrição, tem a ver com a própria narrativa do filme, a história do filme. É um filme muito interessante, a fotografia boa, o áudio bom, inclusive o áudio para mim se sobressai, é um destaque do filme. inclusive eu achei que tem a ver com a narrativa, não sei se tem um momento do filme em que o técnico de áudio abraça lá, pelo menos que eu recordo, é o único momento onde alguém do filme aparece e abraça o personagem. E aí eu fiquei pensando, pô, é interessante, porque o áudio para o personagem é muito interessante, o áudio foi muito bem tratado no filme, e aí a gente vê esse encontro no filme e achei uma escolha interessante, sutil e tem a ver com a narrativa. Bom, é um filme que usa fotografia, usa áudio de festival, usa diversas linguagens para falar, eu achei os enquadramentos muito interessantes, as imagens muito bonitas, as imagens dele tocando, e aí também traz uma polifonia, o foco é nele, mas traz amigos, a esposa falando, eu achei que foi um filme, é um filme bem acabado, é um filme muito bem feito, que traz questões epistemológicas, de conhecimento muito interessante, traz um universo que por muitas vezes é desconhecido para nós, que não temos deficiência, ou então que não temos parentes, que não conhecemos muito esse tipo de universo, informa sobre uma doença, a retinose, através de uma narrativa instigante, uma narrativa interessante, o tempo do filme é um tempo lento, mas que prende pela beleza das imagens e pela beleza do personagem em si, a questão do filme, o filme eu acho que traz um paralelo muito legal, dá para ver que o filme, o personagem chama a outra pessoa que está conversando com ele de amigo, amigos como vocês, dá para ver que o filme há esse encontro etnográfico, as pessoas passam a compartilhar de uma realidade, é um filme que a gente vê o envolvimento das pessoas e uma empatia de ambos os lados, e aí é isso, para finalizar, falando desse filme e parabenizar o realizador, pensando assim, quais circuitos de exibição, primeiramente, ali no final, gostaria de fazer quando for a fala do pessoal, gostaria de saber quais os circuitos que todos os filmes fizeram até hoje, lembrando que é um filme de 2016, A Vida Tocando, e aí é um filme que tem o patrocínio de um bar, e ali no final tem vários bares, eu vi nos créditos, agradeço a vários bares, são os lugares da boania que o artista ali percorre, e aí eu pensei, é um filme assim como o pessoal fazia exibição no Grand Café na França, por que não a gente ia ocupar bares, fazer exibição, restaurantes, enfim, são locais de exibição, qualquer local é local, o tanto que a gente consiga controlar ali a luz, o som, e consiga fazer as pessoas verem e ouvirem, eu achei, eu queria saber inclusive se o filme foi passado nesses bares, tem cenas nos bares, para além disso é um filme que para mim está pronto, que pode circular, na minha opinião, pode circular em festivais documentais diversos, em mostras, festivais específicos de música, pode se passar em sala de aula para falar da questão do PCD, por correr circuitos artísticos, enfim, é um filme que, e até para uma linguagem televisiva, pelo seu ritmo, é um filme que parece interessante. Bom, o segundo filme, que é o filme do Calvo, que é o E3 Sonhos, é um filme que emociona, é um filme muito bom, que traz uma família que vive ali o seu dilema de ter sido removido por conta de um mega-evento da Copa do Mundo, e é um filme que mostra a tristeza da família por conta disso, mas também mostra o envolvimento da família com a Copa do Mundo, eu achei incrível o paralelo que foi feito, o ponto alto para mim do filme está justamente nisso, na forma como o filme foi montado, no roteiro, a narrativa que foi feita, enfim, e a metáfora do sonho, é incrível, o pessoal lá que trabalha faz sonho, sonho de comer, mas tem um sonho da casa própria, e teve seu sonho destruído, mas também tem um sonho de ganhar a Copa do Mundo enquanto brasileiro, enfim, é um filme que foi feito pelo pessoal do Levante Popular, com o apoio do Instituto, daí a gente já vê que é um filme que possivelmente pode ter circulado e é um filme que tem uma ótima linguagem para isso em circuitos políticos, de formação política, bom, falando assim, mais das questões estéticas e estéticas do filme, é um filme que me impressionou principalmente pela questão dos ângulos, eu achei que teve uma criatividade muito grande nas escolhas dos ângulos, percorre toda a casa das pessoas, o ritmo com que é feito, com que são feitas as imagens, eu achei muito interessante também, um filme rico do ponto de vista das linguagens que utiliza também, utiliza ali o som direto, em alguns momentos a câmera na mão, em outros momentos uma câmera estável ali, possivelmente um tripé, tem um bom áudio também, uma ótima fotografia, os enquadramentos, os ângulos foram os que mais impressionou, o pessoal que fez conseguiu achar lugar para colocar a câmera dentro da casa e tudo isso implica um relacionamento e uma liberdade e uma confiança das pessoas que estão sendo filmadas, que isso é que é caro para a gente da antropologia, diferente de jornalista que chega lá e vai fazer ou alguns outros documentaristas menos insensíveis, que é um pessoal que tem profunda sensibilidade, mesmo sem a formação na antropologia, mas o que é caro para a gente é justamente isso, fazer com que as pessoas fiquem à vontade diante das câmeras e tentar com que aquilo seja, com que aquilo produza conhecimento a partir de uma relação mútua, compartilhada e tal. Enfim, é um filme que traz, faz a gente conhecer uma realidade que, de repente, a gente que dá ciências sociais conhece um pouco, que é ser esses impactos do mega evento, mas aí tem uma grande parcela da população brasileira que, como é que eu digo, que acompanhando esses mega eventos, entusiasmadas, as pessoas não prestam atenção nesses dilemas, dessas famílias, e o filme tem esse papel muito interessante. Acho que é isso, ratificando, se a gente for pensar em circuitos de exibição, circuitos de formação política, em circuitos periféricos, que é um filme feito em periferia, que é um ótimo filme para fazer as pessoas pensarem sobre isso. Eu queria saber, depois do realizador do Calmo, onde esse filme passou durante esse tempo, como ele circulou, enfim. O terceiro filme, que é o filme Firma ao Guia, Povo de Santo, da Helena Frade, é um filme que traz a temática das religiões de matriz afro-indígena, diversidade religiosa. Eu achei interessante como o filme fala dessa realidade da Umbanda a partir de uma polifonia, a partir da diversidade de entrevistados, diversos mães e pais de santos, com diferentes experiências, mostrando ali quem são seus guias, enfim. que eu achei legal. É um filme que eu vou arriscar aqui, é um filme que a realizadora não está conosco, mas eu gostaria muito de saber, que parece ser um filme de alguém de dentro, alguém que consegue filmar certos trans, alguém que consegue uma... Alguém que você vê que na produção da imagem ela consegue ultrapassar certas barreiras, enfim, é um filme também que é muito bonito, a fotografia, as imagens que são feitas à noite, somente em uma imagem, umas imagens que são feitas dentro do terreiro com a coloração azul, são imagens muito bem captadas, é um filme que também usa de animação, acho legal, quando você usa vários recursos, é o início do filme com animação ali. bom, acho que é isso, o filme intercala, acho legal também que o filme intercala de modo clássico de fazer cinema, documentário, o filme intercala a fala dos nativos com a fala do especialista, especialista ali que vai trazer para os mais desavisados, que não está entendendo o que a autora está querendo dizer, aquela diversidade de pessoas falando, a pessoa que não é iniciada, que pode não entender, quando o especialista chega fala, dá uma certa clareza, então ali são diversos terreiros, não é só um, ali são duas cidades, eu achei interessante, porque o filme, inclusive, pelo que ele filma, ele pode, um espectador mais conservador, um cristão mais conservador, pode se chocar com o filme, porque traz ali o Exu, a Maria Padilha, tem uma parte, a Maria Padilha que fala do Lúcifer, enfim, e aí quem quem que não tem essa leitura dessas religiões de matriz afroindígena, quem que não respeita, pode ter um certo impacto, e aí acho que a escolha de colocar um especialista falando, acho que funciona, ajuda nesse sentido para tentar estabelecer um diálogo, porque é um filme que em certos momentos, pelo que ele filma, acho que não é tanta intenção, mas pelo que ele filma, pela, digamos assim, uma cultura cristã que a gente tem muito, em certos espaços, é um filme que pode suscitar um, como é que eu digo, uma recusa, uma recusa, mas mais por conta do preconceito que a gente, enquanto sociedade, tem do que de fato com o filme, aí é um filme que ele pode circular, também é um filme para mim estar pronto, um filme bem feito esteticamente, tecnicamente, captação de áudio também é boa, um filme que pode circular, obviamente, em terreiros, porque sempre a gente dá antropologia, quando a gente fala, eu costumo primar muito assim, da exibição, no loco, onde você fez para ter aquela, para ter o feedback, para continuar aquela relação que a gente vem estabelecendo na pesquisa, é um filme que pode circular em terreiros, em cursos, que é um filme que suscita discussões por conta dessa questão da diversidade religiosa, um filme também que pode se passar em TV pública, mas é toda uma questão de edital, tal, festivais, mostras, tem temática de religião, documentário de maneira geral de religião, questões afro, indígenas, espaços públicos, enfim, cineclubes, é isso, o quarto filme, o quarto, né, o quarto filme, é o filme Encontro dos Saberes, né, do Sô Osvaldo e do Paulo, e aí, que é um filme muito interessante também, que também traz a mesma temática do filme anterior, só que é abordado de uma maneira diferente, a mesma temática geral, né, obviamente, enquanto um fala de terreiro, matriz afro, dos terreiros de matriz afro-indígena, o outro fala de um com o outro, né, que é, digamos assim, esse universo, não só os terreiros, mas esse universo afro-indígena na universidade, né, e ele faz isso a partir da conversa, né, com o antropólogo Jorge Carvalho e a mãe Lu, né, que é do culto Nagô, né, que vê ali que o filme é feito uma visita a eles antes do evento, né, uma visita enquanto, imagino eu, enquanto eles estavam em João Pessoa, né, para participar do evento, é um filme que a potência do filme, eu acho que está na fala dos entrevistados, né, porque traz uma história do evento, traz uma valorização na fala deles, uma valorização da questão dos mestres, da cultura popular, dos mestres, desses saberes afro-indígenas brasileiros, né, o filme traz, assim, a história desse projeto, né, do que é o Encontro de Saberes, né, e ali no final eu gosto muito, gostei muito das imagens do final, né, em alguns momentos eu fiquei pensando que eu estava muito centrado neles, tal, e eu ficava querendo imagens do evento, e ali no final aparecem imagens do evento, né, e aí eu acho muito legal ali aquela imagem que o pessoal está dançando ali no, no, na plateia, né, enfim, a interação mostra, é um filme que mostra, que traz a entrevista, né, com os personagens, traz ali umas imagens da mesa, e depois esse momento, ali, o momento de final do evento, né, os realizadores podem falar melhor, aí é um filme que traz as questões, né, afro-brasileira, religiosidade, musicalidade, a oralidade, né, nesse momento, e traz justamente, essa relação que às vezes é conflitiva entre o pessoal da cultura popular e a universidade, né, e a gente da antropologia está bem no meio aí, porque a gente às vezes advoga um lugar de legitimidade entre essa, nessa ponte, né, a gente fala que por estudar os outros, a gente advoga que a gente tem mais legitimidade para isso, né, metodologicamente, historicamente, a gente tem desenvolvido modos de fazer isso, esse é um filme que traz, né, essa problemática, né, mostrando uma colaboração entre a universidade e esses grupos, né, de matriz africana no Brasil, né, mas aí a gente vai lembrar que também, o filme também traz um pouco dessa, digamos, do outro lado da moeda, né, que na fala dos personagens, o filme traz esse outro lado da moeda, que a gente também, quando o filme fala que a universidade ainda é eurocêntrica, né, e a gente vai ver onde é que entrou esse tipo de conhecimento, né, onde é que está entrando, às vezes está entrando pela antropologia, é um evento também de arte, né, onde acontece essa fala na palestra, mas aí quando a gente vai ver no universo, da universidade, né, onde é que está entrando essas questões da cultura afro, que é lei, o ensino, onde é que está entrando, às vezes, se a gente for prestar atenção, é na minoria, né, ainda, dentro da universidade, aí eu acho legal que o filme tematiza isso, né, o filme, apesar de alguns problemas técnicos, né, que a gente também na antropologia visual, a gente, a gente, às vezes, deixa de lado questões técnicas para privilegiar ali o conteúdo, né, para privilegiar um acesso, né, uma proximidade, e é um filme que exemplifica isso, apesar de ter de lado, ter pecado um pouco na fotografia, no áudio, mas é um filme que traz uma potência na entrevista, é um filme que, é, com certeza, fica como registro, né, desse momento, desse primeiro encontro, né, enfim, essas potencialidades, e a gente pensa em circulação, né, um filme que pode circular nesses eventos de filme etnográfico, né, que às vezes a gente também esquece um pouco essa questão técnica, detrimento do conteúdo do filme, sala de aula, né, outros circuitos mais alternativos, né, que pelo modo como ele foi feito, ele pode estar restrito, né, a certos circuitos, não um circuito, não um filme assim, que entraria num documentário, né, num festival de documentário nacional, porque o pessoal tem, né, a gente tem um filtro técnico e tal, mas em outros festivais onde a gente vai tratar de conteúdo, vai trazer a história da relação entre a universidade e a cultura afro, é um filme que serve de exemplo, né, um filme que pode ser passado e que tem muito a mostrar. Bom, por fim, né, os cinemas do interior eu deixei para o final também porque é um filme que eu acho de todos os filmes é o filme que tem mais a ver com a temática, de maneira mais direta, é o filme que tem mais a ver com a temática de hoje, né, do debate, tendo em vista que o debate fala sobre, né, a circulação e exibição de filmes etnográficos, é um filme que mostra e fala, tematiza diferentes formas de exibição de filme, né, é um filme que traz um pouco da história do cinema, dá para a gente ver ali um pouco o que eu estava falando no começo, do peso dos equipamentos, né, no momento o filme traz ali como se exibiam filmes naquele contexto, na época, né, um pedaço do filme estava numa cidade, um pedaço do outro filme estava na outra cidade, você tem que correr para, estavam fazendo a exibição lá e uma exibição aqui, você tem que, antes de terminar a exibição aqui, você correr para pegar o outro pedaço lá e trazer, uma coisa meio que impensável para a gente hoje em dia, né, e a gente com toda essa facilidade, né, que eu mando um vídeo aqui agora apertando, não é nem botão, mas hoje em dia na tela, aperto na tela e envio um vídeo, imagina a diferença, né, eu acho o filme também, esse filme também, ele tem, né, ali alguns problemas de qualidade técnica, né, mas que também não diminui o filme, né, porque acho que também tem a ver, né, porque o filme vem ali com aquela estética do cinema direto, a câmera na mão, às vezes a câmera está tremida mesmo porque está acompanhando o personagem, e isso é necessário nesse, na estética proposta pelo autor, né, e, enfim, né, filma dentro de casa, é um filme que traz a questão da metalinguagem, né, que é um cinema que fala de cinema, né, é um filme que tematiza a questão do patrimônio, da memória, e traz isso de uma maneira muito interessante, né, que é através do, 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 percorrendo lugares da cidade, que são lugares de, de, de memória afetiva, né, dos personagens, né, isso é muito interessante. Aí também traz a questão da sociabilidade deles, ali, né, estão produzindo eventos, né, baseados nesse cinema do passado, né, estão produzindo conteúdo na internet, né, é um filme que traz um debate muito interessante, entre colonialidade e modernidade, né, aí a questão, eu acho interessante, quando um dos autores ali começa a discutir, né, inclusive com o realizador, né, com o Ulisse, sobre, pergunta, como é que chama? É Órion ou Órion, né? E aí a gente vê essa questão da hibridização, como é que esses, como é que, como é que isso chega, e como é que, como é que essas influências de fórum chegam, e como é que a gente usa elas aqui, né, o sentido que a gente dá a elas, tal, isso é muito interessante, isso dá para perceber no filme. É, é um filme que, que, que fala, né, das novas mídias, traz ali uma, uma etnografia, uma etnografia, né, sei lá, como o pessoal da área fala, a etnografia da cibercultura, e coloca isso na imagem, né, coloca isso no filme, através do pessoal ali falando no Facebook, achei muito interessante, né, e eu acho bacana o entusiasmo, né, dos personagens ali quando falam do filme, é um modo de assistir cinema que, completamente diferente de hoje em dia, né, sei lá, você imagina uma sala de cinema, ou até aqui em casa eu vou assistir um filme, né, com minha parceira, a gente bota ali no Netflix, não fala alguma coisa, você só fala, sai, cala a boca, eu quero assistir, né, e o modo como eles, eles assistem o filme ali, né, tem a presença, óbvio, comuníse, mas era um modo de assistir o filme, a pessoa assistia, ia comentando, né, dando risada, conversando com um amigo, olha ali o artista, tal, eu achei muito interessante, é, é, essa, essas cenas deles assistindo o filme, né, da elicitação ali com as capas dos filmes, né, e trazer a memória do pessoal ali, eles mostrando o filme, é muito legal, né, é, é, o filme, eu achei muito legal, assim, do ponto de vista da metodologia antropológica, né, e o que ele coloca, eu achei muito legal a questão do, do que dá pra ver no filme, um certo momento de entrada em campo, um momento onde o realizador tá mais aceito, né, pelo pessoal, que tem um momento ali que ele com a câmera na mão ali, sai do cinema, e aí conversando com o pessoal, o outro lá, quem é você, né, e aí o realizador fala quem é, no outro momento ele já tá dentro da casa de algumas dessas pessoas, né, é um filme que dá pra ver que teve um envolvimento, né, inclusive um movimento, um envolvimento com esse movimento cultural desses, desses agentes, né, do filme, né, eu achei muito interessante, e aí, óbvio, né, a circulação, se a gente for pensar, a circulação e exibição desse filme, né, a gente, obviamente, é um filme que dá pra passar, né, e tem que passar, eu falo também assim, empolgado, porque é uma realidade que eu pesquisei, né, um pouco, né, apesar de ter ficado ali mais pela manhã da traição, o Vale do Momanguato é um lugar ali que eu circulei, né, minimamente, e aí é um filme, assim, que deveria passar ali, né, um pouco no Vale do Momanguato, porque esses cinemas eram frequentados, né, imagino eu, não só pelas pessoas, né, de Ruitinto e Momanguato, porque eram cidades-centro, centro daquela região, né, é um filme que tem a capacidade de passar na universidade, na verdade, é um filme que foi feito, né, é um produto de uma dissertação, de mestrado, né, é um filme que também tem capacidade pra passar em festivais, em mostras, de filme etnográfico, né, uma mostra ou outra também que não tenha muito apego com essa questão estética e técnica, né, que valorize, né, a questão um pouco do conteúdo, do que é que ele mostra, da memória que traz, né, enfim, é um filme que dá pra passar ali, é interessante, né, passar na rua, né, um filme, porque a gente fala de cinema de rua, né, passar nesses espaços onde o filme etnografou, né, enfim, aí eu acho legal, eu achei o filme, assim, muito interessante, né, justamente por causa disso, porque o filme traz ali cinema de rua, traz a televisão, né, porque as pessoas assistem cinema na televisão, traz o celular, né, a internet, né, fala das diferentes formas de distribuição, de exibição, e aí, por si só, é um filme que já faz a gente pensar bastante na temática de hoje, né, e aí, pra finalizar, né, e passar a fala pros autores, eu gostaria de provocar eles no sentido de, de perguntar a eles, na verdade, né, por onde o filme deles passou, né, e qual a potencialidade que eles vêem, por onde não passou, onde que eles, e eles acham que poderia passar, né, onde é que eles gostariam de circular o filme, às vezes também certos festivais, certos mostras, tem um impedimento, porque os festivais, certos festivais e mostras colocam um impedimento de data, tem que ser um filme que foi realizado, né, em 2018, finalizado em 2019, às vezes acontece isso, mas aí é isso, eu gostaria de saber, tem filmes que são de 2020, né, como no caso do filme do Paulo de Osvaldo, tem filmes que é de 2015, 2016, eu gostaria de saber um pouco o percurso que esse filme fez, quais os circuitos e canais de exibição, e se essas diferentes formas influenciaram na leitura dos espectadores, né, esses diferentes canais, para a gente refletir, será que esses diferentes canais, eles, eles implicam em diferentes leituras da obra? Eu acho que é isso, no mais agradeço e estou aqui para a oportunidade do debate. Gratidão, Rafael, pelas suas palavras, gostei muito da reflexão que você fez, todo um histórico, um apanhado histórico da circulação dos filmes etnográficos aí, que nos leva a contextualizar dentro de um campo de conhecimento, de construção do saber bem mais amplo, para a gente poder pensar a respeito dessa circulação das coisas que a gente produz, né, é sempre um momento de grande ansiedade, né, depois que você finaliza o filme, né, e agora, para onde que vai, onde que eu posso exibir, onde que eu não posso, as restrições, dificuldades, né, e objetivos também. Eu vou pedir, então, para cada realizador poder fazer seus comentários com relação às questões que o Rafael trouxe, que são muito instigantes, né, e dizer que a gente está, são 3h20 agora, então, vamos ver se a gente coloca mais ou menos aí um um teto de sete, oito minutos para cada um falar, tá, e qualquer coisa, eu faço um sinalzinho aí, se tiver estendido demais para cada um, tá bom? Porque depois a gente ainda vai abrir as perguntas pelo chat, eu acho até que talvez a galera que está acompanhando a gente pelo YouTube, se quiser já começar a formular perguntas e questões, a Cíntia de Jorge está aqui com a gente também, ajudando a recolher essas perguntas, e depois eu vou passar a palavra para ela poder levantar as questões que vêm do público, tá? Então, eu vou chamar o Marco Poglia para poder falar um pouquinho da vida do Tocando e responder um pouco a essas provocações que o Rafael trouxe para a gente. Certo, Marco? Tá bom, então, queria iniciar agradecendo o Rafael pelos comentários, né? Gostei muito de ouvir a leitura dele sobre os filmes e sobre o meu especificamente. Dizer mais uma vez que é um prazer estar aqui trocando essa ideia com o pessoal, destacar a presença ali no YouTube da professora Cornélia Eckert, referência da Antropologia Visual aqui da URGS, referência no Brasil. Legal saber que ela está acompanhando esse debate com a gente, está participando da Mostra Hernandu também. E queria começar falando assim um pouquinho, muito brevemente, como é que foi feito o filme, para contextualizar. Esse filme foi feito basicamente todo ele por mim e pelo Vinícius, a gente que filmou, que gravou o áudio, eu fiz a edição, ele que aparece naquele momento com o áudio, naquele momento o áudio estava com ele, eu estava com a câmera e foi essa, foi um aprendizado muito grande. Como eu disse, eu tive esse trabalho do Angola Poa antes, que também foi um trabalho grande, vários vídeos, foi onde eu aprendi também a editar, filmar, mas ainda não num formato de documentário mesmo, mas como depoimentos, cada um separado. Então, esse eu considero que foi o meu primeiro documentário. hoje eu estou trabalhando outros projetos, mas não tenho nada finalizado. Então, foi esse aprendizado muito grande e isso inclui a questão da circulação. Como o Rafael colocou, muitos festivais tem essa questão de datas e já foi, muitos festivais eu fui descobrindo quando a data já, às vezes, já nem estava mais possível de enviar, aquela coisa toda que a gente vai aprendendo junto. muito assim. E aí, até esses próprios ambientes da antropologia é legal porque geralmente é outro tipo de interesse, então não coloca muita restrição de datas. O filme não seja muito antigo, mas para muitos festivais ele já não entra. Alguns é um ano, dois anos, agora quatro anos já cai fora de uma parte muito grande. Mas aí, já respondendo algumas coisas que o Rafael colocou, eu queria falar um pouco então sobre como é que foi a circulação do filme. Aí eu, assim, eu dividi assim, eu acho que teve vários espaços diferentes de circulação. O primeiro eu destacaria os eventos produzidos por nós mesmos, que foi justamente, aí respondendo o Rafael, eu exibir nesses bares onde a gente filmou. Antes disso a gente fez uma pré-estreia porque o filme ele contou com financiamento coletivo no Catarse, por isso esses agradecimentos finais, inclusive aqueles patrocinadores que aparecem ali foi através de doações, via Catarse e tal, que foi um valor muito baixo só para a gente conseguir fazer. Contou muito com o nosso empenho e o filme todo. Então, a gente fez essa pré-estreia, a gente conseguiu fazer na Cinemateca Capitólica, um lugar muito legal aqui em Porto Alegre, uma referência de cinema, um lugar público. E aí foi muito bem recebido lá, foi para as pessoas que contribuíram. Aí depois a gente fez essas exibições nos bares e aí a gente montou um formato com um pocket show do Univaldo, um showzinho curto de seis músicas logo após a exibição. E aí nos bares alguns tinham, já estavam preparados uma infraestrutura para exibir vídeo, mas outros a gente botou um lençol lá e exibiu e era isso. E foi muito bem recebido, foi muito legal isso, foi prazeroso fazer isso, ouvindo o Univaldo tocar junto e tal. O Vinícius também, o Vinícius é músico, eu sou músico amador, então a gente às vezes dava uma canja, brincava com o Univaldo e tal, isso foi uma experiência muito legal. Daí também isso já respondendo a Rafael, que ele falou da... Isso que eu achei muito legal, o Rafael que percebeu várias coisas pelo próprio filme, antes de eu dar a informação. Então a gente já tem essa amizade com o Univaldo, já conheci ele no ambiente da música, já tocamos juntos, já fizemos muitas coisas, então a gente vem desse ambiente. E a ideia de fazer o filme foi por justamente admirar o Univaldo como músico e a trajetória dele, mas a partir da música. E isso traz a questão da deficiência visual, outras coisas, junto, mas a gente parte dessa trajetória dele musical. Enfim, para não me alongar o tempo aqui, os outros ambientes. Então, da antropologia, a gente passou pela maioria dos festivais ali que o Rafael citou, no festival do Recife, do Pará, nas reuniões de antropologia do Mercosul, na RAN, a gente exibiu na Unpoc, então foi muito legal. No Cine Tornado, foi aquele que eu falei, que entrou na categoria de festival etnográfico, então essa questão do filme etnográfico foi onde ele teve até a maior circulação, e isso para nós foi muito legal. Ele é um filme que parte de interesses diferentes, até por ter sido por dois diretores, mas, no meu caso, a antropologia entra muito forte, mas mais como um ponto de partida do que um ponto de chegada. Estou fazendo um filme para uma pesquisa ou quero fazer um filme etnográfico. Claro que isso estava de fundo, mas são mais questões de partida, que acho que a gente conseguiu chegar a algumas questões que o Rafael pontuou muito bem ali. Então, com certeza, esse olhar da antropologia de várias coisas, que também a gente pode estar conversando depois, para mim, foi fundamental. E aí, ele também circulou no meio da música. Ele foi exibido no festival, na mostra de filmes, no encontro da Enabete, que é a etnomusicologia, a Associação Nacional da Etnomusicologia, e também no festival de violão da Urbis aqui em Porto Alegre. E a partir desse meio, dessa relação com os bares e tal, teve muito também esse interesse, que eu digo que é um interesse que veio a partir da música e da trajetória do Univaldo. Aí a temática da deficiência já nos levou para um outro público. A gente passou no oitavo festival Assim Vivemos, que é um festival internacional de filmes sobre deficiência. Aí foi exibido no CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro. Foi uma experiência muito legal. Até a gente, nem eu, nem o Vinícius podemos estar presentes, mas o Univaldo foi a São Paulo, participou de um bate-papo lá e foi também uma experiência muito legal. O pessoal gostou muito. E um outro campo seria do cinema sem... Foi o primeiro lugar que a gente exibiu foi o Festival de Cinema de Lajeado, que foi um festival muito legal. A gente teve muitos filmes que pude estar presente com o Univaldo, a gente participou, bate-papos e coisas. Foi uma experiência incrível, que digamos que não foi por uma categoria específica a partir do conteúdo. E um último canal, hoje a gente disponibilizou ele no YouTube. durante a pandemia até que a gente fez essa... Então, ele está circulando bastante. Isso foi muito... Está sendo muito legal, uma experiência muito rica para a gente. Eu acho que foi o tempo mais ou menos que tinha sido proposto e a gente vai conversando. Mas, muito obrigado, Rafael. Se ficou alguma questão, a gente vai falando. Beleza, Marco. Vou chamar o Calvin, então, para fazer as suas considerações a respeito das questões. Calvin, entre os sonhos. Boa tarde. Agradecer, então, ao Rafael pelas considerações sobre o filme. Obrigado pelas palavras. Me tocaram muito e acho que tu fostes muito feliz e certeiro naquilo que comentou. Esse filme é, acima de tudo, um trabalho em equipe, um esforço coletivo. se eu tive algum papel nessa empreitada, digamos assim, foi a questão do desejo de realizar um filme no contexto da Copa do Mundo. E, a partir daí, acho que eu tive a sorte de bater nas portas certas e convencer as pessoas certas para me ajudarem nesse trabalho. É um filme que, além da amizade que ficou com a família do Gilberto, da Ângela, do Luan e da Camille, é um filme que, acima de tudo, tem que agradecer especialmente ao André Luiz Garcia, que fez o roteiro e a montagem, ao Alex Garcia, que fez a fotografia, ao Joba Migliorin, que também fez uma segunda direção de fotografia, digamos assim, um filme que a gente trabalhou com dois fotógrafos, ao Fábio, que fez o som direto, ao Tamile, ao Alexandre, que estiveram também aí na assistência de produção e também ao Ronaldo, que é uma importante liderança do movimento comunitário de Porto Alegre, daquela região da Grande Cruzeiro. Tiveram outras pessoas também. Enfim, o filme, ele, digamos assim, a partir do meu ingresso na pós-graduação em Antropologia Social, o filme finalmente foi visto, finalmente encontrou um público. Antes disso, ele é um filme que ninguém tinha visto. A gente colocou em alguns festivais e mostras, a gente filmou em 2014 e com muito esforço a gente conseguiu finalizar ele em 2016. A montagem dele foi bem difícil porque eu trabalhava, o André também trabalhava, a gente montava, a nossa diária de montagem começava no domingo às cinco da tarde e íamos até às cinco da manhã da segunda-feira, uma vez por semana ao longo de seis meses. foi um filme de muito fôlego porque a gente passou praticamente um mês e meio em filmagem e o dispositivo, digamos assim, do filme, para comentar brevemente, foi filmar uma família que tinha sido removida, que estava passando por um processo de remoção durante os Jogos do Brasil. Então, a gente só filmou com essa família nos dias de Jogos do Brasil e quando começamos a gente não poderia imaginar que iria ocorrer o fatídico 7x1, que está registrado, foi filmado, inclusive, então, a câmera que mostra a reação da família assistindo aos jogos, ela traz uma questão de fundo que é o seguinte, na época do contexto do filme, a Copa do Mundo foi muito questionada no Brasil, a gente vinha de 2013, aqueles protestos que começaram pela questão do transporte coletivo, dos 20 centavos, que não era só por 20 centavos, começou em Porto Alegre e depois se falhou pelo Brasil todo, e foi um ambiente de muita efervescência, de muito questionamento sobre aquilo que estava acontecendo no país. e com uma questão crítica muito forte à realização desse evento no Brasil. Então, a questão de fundo dessa, digamos assim, é entender, pode a família que estava sofrendo um processo de remoção torcer para o Brasil? E parece que, de alguma maneira, a gente já tinha uma resposta, queria acreditar que existia uma resposta implícita, que não, não se pode torcer. Como se pode torcer? E aí a gente vê que a questão nos surpreende, inclusive a nós, que realizamos, porque o processo de estar sofrendo um processo de remoção, pelo menos no caso daquela família, era uma coisa, mas toda a relação com o universo do futebol, com a cultura futebolística, não era uma questão que obrigatoriamente impedia as pessoas de torcer e de acompanhar o evento Copa do Mundo. Então, o Entre Sonhos é uma grande comunhão de sonhos. O meu sonho de iniciar um projeto, estar à frente da produção, e, nesse caso, na direção de um filme, de um documentário, o sonho de todos aqueles integrantes da família, o sonho, quem sabe, do Brasil, dos jogadores em conquistarem o hexacampeonato jogando em casa, mas esse sonho traz várias camadas de subjetividade, e ele está amarrado nessa questão que é a família de um padeiro que produzia sonhos, materialmente ele produzia sonhos e vendia naquele entorno do Beira-Rio e ele não pôde mais vender os sonhos no entorno do Beira-Rio por causa da Copa do Mundo. Enfim, a família estava a quilômetros do estádio, então parece ter uma grande questão que permanece em aberto. Eu acho que é um grande tema de pesquisa, inclusive, hoje, acompanhar os removidos da Copa do Mundo, porque eu acompanho essa família de aluno com eles e eles continuam no aluguel social, não lhes foi entregue um novo apartamento, é um problema que o Estado brasileiro se encarregou, se incumbiu de fazer essa drástica mudança na vida das pessoas, imaginem vocês serem retirados das comunidades onde viveram a vida toda, retirados da estrutura da moradia e todas as relações que isso pode implicar, isso está na conta do Estado brasileiro, dos governos brasileiros, e a gente acompanhando o assunto, a gente vê quantas notícias envolvendo casos, inclusive, de suicídio, de depressão e várias coisas que se acarretaram dessa experiência traumática da realização da Copa do Mundo, e a vida passou e parece que todo mundo esqueceu que isso aconteceu, enfim, retornando ao que eu estava falando sobre a questão que foi provocada, aonde esse filme foi exibido, bom, o filme foi exibido basicamente no encontro de seis dos estudantes aqui da URGS, inclusive estive com o Marco, assistiu o filme dele naquele momento em 2017, ele assistiu o Ante de Sonhos, acho, naquela ocasião também, depois disso ele esteve também num evento chamado Olhares Diversos e Contemporâneos, que abordava o tema da antropologia das emoções com a professora Séris Víctora, que é aqui da Universidade do Rio Grande do Sul também, e aí a gente exibiu em Porto Alegre o filme, ele abriu esse evento em Porto Alegre e depois a gente conseguiu exibir também na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e foi a primeira vez que eu consegui ver de perto o Maracanã, o palco célebre do evento, então tem uma simbologia muito grande para mim, na minha trajetória, conseguir ter levado esse filme numa universidade pública que foi o público que abraçou esse trabalho e que até hoje, para mim, é sempre muito bom quando eu recebo um retorno em relação a esse trabalho que parece realmente um trabalho que está em algum lugar em alguma espécie de limbo, então encontrar um público interessado e, enfim, interessado em dialogar e entender um pouco da experiência desse filme para mim é sempre gratificante e também esteve na reunião de antropologia do Mercosul e agora estar aqui com vocês é um prazer imenso poder dividir essa experiência. Eu poderia entrar em alguns outros detalhes sobre a estratégia de abordagem, assim, bom, é um filme sobre, é um filme que tem, que é muito caro essa questão da entrevista direta, né, que a gente se propôs a fazer a entrevista direta, enfim, como um ambiente de escuta ativa, digamos assim, né, e ele está estruturado em uma grande entrevista direta com cada um dos personagens, a gente fez um roteiro para essa entrevista com basicamente as mesmas perguntas, assim, tentando circular os mesmos temas e é um filme de fôlego no sentido de que a gente voltava a essa casa, a esse lugar, a essa família para retornar, digamos assim, as filmagens e ficamos ao longo aí de cinco, seis semanas trabalhando no projeto, né, então, eu acho que é isso, eu encerro por aqui para dar espaço aos outros realizadores e estou à disposição para responder alguma questão, alguma outra questão sobre a realização, enfim, alguma escolha técnica do filme. Obrigado. Obrigado, Calvin. Passar a palavra para o José Moniz do filme Cinemas do Interior. Agradecer as colocações do Rafael, né, fico muito feliz com as colocações e muito feliz também de estar participando, né, aqui da mostra. Tá, então, vou tentar adiantar aqui um pouco a discussão nesses sete minutos, eu dividi, na verdade, em três pontos, né, tentando fazer essas reconsiderações a partir das considerações do Rafael, né, que foram ótimas considerações tentando pensar esses tipos de exibições, né, como é que nossos filmes saem ou não saem, que tipo de cinema tem dentro desses tipos de exibições dos quais os nossos filmes são colocados ou não são colocados, né, mas antes de falar dessa questão da exibição e compartilhamento, né, dessas imagens que nós produzimos na pesquisa, como eu falei no primeiro momento, esse é um filme de pesquisa, na verdade, da pesquisa de mestrado, né, e ele acompanha toda uma discussão teórica e metodológica, né, dentro dessa dissertação, né, então, dentro dessa dissertação, como também dentro desse filme, o filme, na verdade, ele também favorece as consequências teóricas e metodológicas, né, eu não vou esboçar todas as eras, impossível fazer isso, porque isso vai levar muito tempo, mas eu trabalhei especificamente com a câmera participativa, né, o cinema direto, justamente, bebendo muito caro com o time, a antropologia com o parceiro de angústia, né, e esses são alguns princípios cinematográficos que eu trouxe para dentro do filme, tentando trabalhar e buscar essas relações e a centenografia das emoções coletivas nos cinemas, né, junto com, tentando perceber essa antropologia do cinema, tentar fazer essas análises dos filmes como foram essas recepções, e para isso eu tive alguns princípios de antropólogos, que eu vou pegar ali da Rose Satico, do Walter Benjamin, né, o Michael Tausser, e o Máscimo Canevate, esses são os principais autores e autoras, né, que eu tento buscar, tentando entender essa recepção filme e tentando entender o que seja o cinema, né, tentando também lembrar também uma obra do cinema a partir do livro organizado pelo Ismael Cavier, a experiência do cinema, né, onde tem vários autores e atores que já fazem uma discussão sobre essa imagem, a imagem do cinema, então o filme eu começo a filmar, na verdade, em 2015, as primeiras começam em 2015 a partir de um evento, e o filme vai me mostrar todo esse processo de relação que eu vou tendo com os colaboradores, colaboradores da pesquisa, né, então, dentro do filme eu abordo, na verdade, né, além dessas discussões metodológicas, né, tentando entender esse cinema colonizador que chega aqui, cinema no centro, e no centro, tentando transportar também nesse filme, nessas imagens, como é que esse cinema também é subvertido pelas práticas culturais, né, desses sujeitos sociais, desses colaboradores que participaram, né, participaram nessas antigas exibições, né, tendo em vista também como essa mímese, né, pegando em volta em vez de um e tal, como essa mímese, ela é compartilhada em outras plataformas, com um outro circuito de exibição, como é o Facebook e hoje o WhatsApp, né, eles têm um circuito de compartilhamento de imagens antes dos filmes que também foram a oportunidade de filmar, né, e perceber essas relações dos filmes e da recepção filmica a partir da etnografia, que aí eu vou tentar entender um pouco dessa etnografia da duração da memória, trabalhando um pouco a Cornela Eft e a Anuza Cavalho, né, aí eu vou chegar no segundo momento, né, já comprando essas imagens do processo de exibição, todo o processo de exibição foi pensado a partir dessa questão de cinema direto, que transpor, na verdade, a minha relação com a câmera e com eles, como é que essas situações sociais se construíram a partir dessa relação comigo, antropólogo, com a câmera filmadora, né, então, esse foi um dos pontos importantes que eu tenho que trazer no filme, além do seu conteúdo, né, então, esse processo de exibição vai estar muito ligado a essas situações antropológicas, né, ali pelo Marco Pio, e também pelo Jean Connolly tentando trabalhar essa questão no cinema direto, né, então, o Rafael traz uma discussão interessante que, de fato, tem uma dificuldade técnica ali da imagem, né, às vezes, da tremo e também do áudio, apesar de ter passado pela emissão, né, mas, eu vejo que é o campo que demanda também a técnica estética do filme, né, no sentido de trabalhar com o cinema direto, mas se eu queira fazer, trabalhar uma técnica, uma técnica, uma técnica melhor, digamos assim, mais elegante, ou bonita possível, muitas vezes, não foi possível, porque é o campo que me demandava circular de determinada maneira que se referia também na própria produção da imagem, contudo, também, há um, também, há, ouve, há também, um pouco também de entendimento com a técnica do cinema, né, muitas vezes, a gente está limitado na tecla da cinematografia, com a câmera, isso também, né, aconteceu no processo de formação do filme, muita filmagem do filme, então, esse filme, ele foi, ele parte, basicamente, desses princípios do cinema direto, né, do Eduardo Coquinho e Jean-Clau Moli. Aí, eu vou passar rapidamente aqui também para esse terceiro, ponto que é do compartilhamento e exibição, né, é um filme antropológico, é um filme etnográfico, é um cinema antropológico, mas diferente de alguns filmes que trabalham basicamente o documentário, trabalha o documentário, sim, não tanto, é, priorizando, né, tentando levantar discussões, teóricas e metodológicas dentro do filme, ele é um filme etnográfico, de fato, e eu queria fazer uma conversão, que eu disse que o filme, ele era um braço, ou uma parte da perna, ou uma parte do corpo, na verdade, o filme, ele era o corpo da pesquisa, também, junto com a escrita, né, o filme também é corpo, como também a escrita também é corpo, esse é o filme etnográfico, tá, a gente precisa nessa questão do compartilhamento, eu compartilhei com eles esses dias, o Jundal Acabidouro, os principais, colaboradores dessa pesquisa, né, eu compartilhei com ele no festival, mas eu disse, não, no WhatsApp, mas não compartilha agora, não, vamos esperar entrar no festival, a gente depois compartilha, libera para todo mundo, né, então, assim, eu mandei, quando eu terminei o filme, eu mandei para todos eles, né, o filme, obviamente, para saber se eles concordavam com a edição, exceto, me deram positivo, né, e hoje está sendo, na verdade, essa semana, está sendo, na verdade, a primeira exibição pública, né, do filme, em cinema do interior, e essa segunda exibição pública será, não deve ser o primeiro prêmio que é a IBG de Fumete na Graça, na segunda RBA, que vai acontecer em outubro, né, então, eles são, estão sendo dois momentos, né, primários, assim, dessa exibição do filme, né, e eu estou muito feliz de estar exibindo agora, tanto que eu mandei para eles, também, vai passar na terceira Macharandu, vai ter o debate, também, não sei se vocês estão assistindo, tem a questão de trabalho, também, a gente trabalha uma tarde, né, eu estou em casa fazendo outras coisas, mas, além desse compartilhamento do filme, né, nessas regiões de antropologia, que é o que eu priorizei quando eu fiz esse filme, e venho priorizando, apesar de ter participado de feituras de documentário, mas, nesse filme específico, eu trago essa discussão antropológica, para mim, importante, é essa discussão antropológica do filme etnográfico, o filme etnográfico não tem tantos espaços dentro de um filme de cinema, então, eu acho prioritário, a partir de outras discussões, de outros professores e professores, como a Pioa, a Silvia Calibi, né, e a Clarice Peixoto, faz essa discussão da necessidade de a gente afirmar esse cinema antropológico, né, e produzir outros simbólogos a partir do cinema, o que a gente faz, o que eu faço, principalmente, é cinema etnográfico, né, que eu trago dentro da pesquisa com o ensino de um interior, então, esse é o terceiro ponto de compartilhamento e exibição, né, eu não sei se eu consegui contornar as colocações de Rafael, aí, com o que eu queria trazer, eu queria trazer o que eu tenho mil e uma coisa dentro desse filme, né, é um filme muito caro para mim, porque eu me empolguei muito com essa pesquisa, tá, foi uma finalização de um ritual, na verdade, que é o mestrado, né, mas eu tenho que trazer essas discussões, da colonialidade, da modernidade, dentro com esse cinema que é majoritariamente americano, que é um cinema que até hoje ele prepondera dentro das saias de exibições, né, e pensando em circuitos, como pensar os nossos filmes, né, dentro tanto em Mariana, de tantos cinemas que temos aí hoje, né, como entrar em saias de exibições, como entrar em circuitos cinematográficos, documentários, principalmente, né, e etnográficos, mas é isso, eu agradeço o espaço e se ficou faltando alguma coisa, a gente discute em outro momento após esse perfil. Valeu. Valeu, Moniz, vou passar a palavra para o Paulo. Ei, boa tarde, né, agora tendo respirado um pouco aí e tal, eu agradeci também pelas colocações de Rafael, assim, muito interessante, assim como participante da primeira vez, uma amostra e tal, então fiquei, assim, bem satisfeito, né, e, assim, dizer que, assim a gente começou a fazer esse filme aí, eu acredito que foi no final de julho, sabe, de julho até agora, então, que a gente foi fazer e muitas imagens, assim, emocionantes e que chamavam atenção, porque, na realidade, tem muitas coisas que eu vivi, eu sabia, há muito tempo que eu conheci a história desse pessoal ali, mas, porém, construí esse diálogo, assim, com o professor José Jorge, assim, foi muito bacana também, porque a gente pôde, a gente pôde, eu tinha, era um ranço que eu tinha com a universidade, sobre a questão de currículo, né, a consideração da, consideração do, da questão cultural, né, nossa, do povo, assim, que não era contemplado na universidade e tal, então, na realidade, eu me apaixonei pelo projeto dele, me apaixonei pelo projeto do professor José Jorge, e, e também ali, mas também era apaixonante o que, o conteúdo lá da família, da mãe nu lá, colocando, colocando várias histórias, eles têm muitas histórias para contar daqui até a África, né, e aí a gente promover esse diálogo, assim, em pouco, em pouco tempo, assim, foi, foi, foi bem interessante, foi um desafio interessante, porque a gente estava fazendo essas, essas reuniões, assim, virtuais, né, mandando a imagem, subindo a imagem para o, para o drive, e aí trabalhando, né, e a questão da edição nossa, ela é uma questão autodidata, né, autodidata, porque não, não, não se, não se, se trabalhou essa técnica para, para, para poder, não fizemos cursos, né, mas, mas foi bem interessante, eu, eu vi, assim, os problemas técnicos, assim, a gente também saberia que teria, né, pela questão do tempo, assim, né, saberíamos disso, e aí a gente, a gente partiu para, para, para fazer essa questão de diálogo, a questão do tempo, fazer o filme que inicialmente tinha, acho que chegou a ter 30 minutos, para chegar até os 12, 40 e pouco de agora, né, e, enfim, a gente, eu acho que essa, que essa que é, oi? Alguém falou? é um, é um filme que precisa realmente ser circulado, né, precisa, porque a gente precisa, a gente precisa mexer nesse currículo eulocêntrico da universidade, porque essa é uma coisa que, não sei vocês, mas me incomoda muito, sabe, eu vejo assim, como eu estava dizendo, eu entrei com 50 anos na universidade, eu não vejo essa, eu não, eu não, eu não me vejo, assim, representado, não vejo as coisas do meu povo representadas, e, por exemplo, a gente dizer que a gente não tinha acesso à universidade e eu fui educado, sabe, fui educado, só que essas coisas não são consideradas, né, num currículo e tal, né, então, esse filme aí passou a ser também para mim uma espécie de militância, né, eu fiquei muito, muito adepto ao projeto, assim, então, foi bacana fazer essa, essa, e a circulação que vocês estavam, que o professor estava colocando aqui, a circulação é, eu acho que fantástica, né, porque a gente está, para fazer tudo, né, a gente consultou, a gente consultou as pessoas, a gente consultou o professor José Jorge, a gente consultou a mãe Lu, a filha dela, a Bárbara, né, e consultou, mostrando para elas uma prévia do que seria o filme, né, só que essa prévia, assim, quando eu olhei, me dei conta que ela demorou para responder uns três dias, e já tinha 37 visualizações, era só para ela ver, tinha 37 visualizações, né, então, e hoje, e agora mesmo, eu estava olhando, já tem, de ontem para hoje, já tem 50 visualizações, né, então, a gente, premiando por essa questão da, da plataforma, da rede, né, então, o filme tem essa circulação, eu passei também para, como, a partir de ontem, também passei para alguns mestres aqui do Fórum de Cultura Popular que tem aqui na Paraíba, passei para alguns mestres daqui que eu conheço, né, então, o filme de ontem para hoje já circulou bastante, e o mais interessante, a resposta que eu recebi agora foi, agora há pouco, da mãe Lu, dizendo que está lindo o filme, que ela adorou, que, então, a gente, mesmo em pandemia, a gente está dando os retornos, né, para o pessoal, e está tendo uma boa receptividade, né, e, enfim, é isso, né, obrigado pela oportunidade ali, agradecer e saudar, por exemplo, o Marcos Sareta, que eu não saldei antes porque ele estava nervoso, né, então, agora estou saudando aí, e também, assim, sei que não me permitia comentar agora, mas nos filmes dele e desse rapaz Calvin, eu me vi ali, sabe, porque aquilo ali, onde Calvin fez o filme, é perto da minha casa ali, por exemplo, aquele local ali que tem o postão, eles fizeram, eles fizeram a estrada ali, mas não está funcionando para nada, só tiraram as pessoas ali, ficou por isso mesmo, né, também, parabéns aos dois aí, parabéns também ao Muniz, pelo lindo trabalho, e também ali para, aquela moça que fez o filme sobre a Umbanda, eu achei muito, muito lindo, pena ela não estar aqui para poder debater com a gente, mas muito bacana, que eu também sou de dentro daquela visão ali, então, era isso aí, obrigado. Valeu, Paulo, bacana, né, porque essa amostra e esse debate de hoje não está sendo apenas um encontro de realizadores, mas parece que de velhos amigos também, né, a gauchada toda aí, a gauchada toda chegando, né, aqui na Paraíba, através desse nosso meio aí, de hoje aí, só falar um pouquinho do Encontro de Saberes, também completando o que o Paulo disse, né, que não é um filme que se pretendeu ser um filme etnográfico, exatamente um documentário também, mas ano passado a gente realizou um pequeno registro mesmo daquele evento, daquele seminário, onde, aproveitando a presença do professor José Jorge e da mãe Duva, poder fazer uma entrevista com eles e tal, e aí, agora no meio do ano é que, na verdade, surgiu a ideia de fazer uma montagem para poder ficar pronta para exibir nessa amostra, né, e o objetivo é esse mesmo dessa circulação desse projeto, quer dizer, dessa proposta desse projeto para sensibilizar a própria universidade, professores, professoras, estudantes, com relação a essa proposta que vem sendo construída aí desde a primeira década dos anos 2000 pelo professor José Jorge e uma série de outras pessoas e mestres e mestras também pelo país, que já tomam espaço em várias universidades, mas que ainda não se tornou um projeto exequível dentro da UFPB, né, e ano passado a gente teve alguns encontros com várias pessoas interessadas em desenvolver esse projeto, para implantar institucionalmente o projeto, embora já exista, né, uma série de relações e de entradas de mestres e mestras dentro da UFPB, não existe um projeto institucionalmente afirmado, né, então o objetivo maior dele é fazer essa circulação dentro mesmo da universidade e entre mestras e mestres aqui da Paraíba para poder tentar fortalecer uma proposta que acabou ficando paralisada, né, com esse processo da pandemia e que a gente vem tentando buscar esses recursos aí alternativos, essas táticas como o Paulo falou para poder construir um filme para tentar também motivar e mobilizar o projeto aqui dentro, né, e aí, bom, é essa realidade mesmo, né, de pandemia que nos faz procurar outros caminhos, né, e aí, inclusive, eu vou aproveitar o momento e essa ideia e pedir para a Cíntia entrar aqui em cena e trazer uma pergunta que está no chat que veio do João. Cíntia, você quer trazer essa perguntinha do chat para poder provocar um pouco mais? Depois também eu gostaria de provocar com uma outra pergunta também. Vamos lá. Então, na verdade, são duas perguntas do João, né, que foram feitas e uma tem a ver até com o filme de vocês mesmo, que é em que medida os filmes etnográficos favorecem o encontro de saberes, né, e tendo como referência esse projeto do professor José Jorge Carvalho, né, que é tão interessante. E a segunda pergunta, nesse novo normal, né, com essa explosão de festivais online, como isso favorece a circulação do filme etnográfico? E aí depois tem uma outra pergunta que eu acho que eu posso fazer depois, né, que tem mais a ver com a formação de público. Vamos ficar com essas duas primeiro? Oswaldo? Paulo? Sim, desculpa, Cíntia. Vamos ficar com essas duas perguntas, então, a gente faz uma rodada para todo mundo, né, incluindo também o Rafael, que eu acho que também pode contribuir a essas reflexões, e aí depois a gente faz mais essa outra que você trouxe, e eu também gostaria de fazer mais uma para motivar também mais o debate. A gente pode seguir tentando responder ou fazer reflexões a respeito das duas, porque ela é mais ou menos generalizada, mesmo essa que tem a ver com o encontro de saberes, eu acho que também toca um pouco de todo mundo aí, né? E aí vamos fazer uma sequência, então, começando pelo Rafael e depois a mesma sequência da apresentação, com Marco, Calvin, Moniz e Paulo. Rafael? Bom, agradecer aos realizadores aí pela fala deles, né, primeiro, saber mais sobre o filme, sobre os filmes foi muito interessante, que aí dá mais significado às imagens e tal, foi legal perceber, assim, meios de especulação, né, por conta dos diferentes fazeres cinematográficos, enfim. Bom, com relação às perguntas, né, acho que como, como, como esses festivais, esse boom de festival online, né, como favorece o filme etnográfico, é isso? Né, teve uma pergunta nesse sentido, e a outra questão do encontro de saberes, né, acho que as duas, as duas, os dois, um pouco, as duas questões um pouco que se tocam, né, digamos assim, favorece, né, o filme etnográfico, favorece o encontro de saberes, na medida em que o filme etnográfico em si, um encontro com o outro, né, um encontro aí de dois universos, ou no mínimo, duas subjetividades, né, que produzirão algo em conjunto, né, e ali que aquilo vai servir para ser visto, né, tanto por quem faz quanto por quem por quem colabora, né, e por outras pessoas, né, nesse sentido, o filme etnográfico tem esse potencial, né, de fazer dois universos se encontrarem, dois universos se encontrarem, criar um novo universo através do filme, né, se a gente pensar o filme como uma performance filmica separada, uma peça, né, destacada da realidade, digamos assim, e permite com que ela, dentro de outras realidades, através desse circuito de exibição para que faça esse encontro de saberes, né, esse encontro de realidade, digamos assim, e como essas novas tecnologias, esses novos festivais favorecem, né, o filme etnográfico ou esse fazer esse tematográfico, acho que tem muito a ver com essa questão da distribuição mesmo, né, da circulação, da facilidade com que a gente tem de circular, de mostrar os nossos filmes, de tentar achar o público, né, a gente pensar que eu posso fazer um filme, né, sair aqui na esquina com o celular no meu bolso, mostrar para algumas pessoas, né, isso acho que antigamente será algo impensável se a gente fosse falar, ó, é praticamente uma, digamos assim, uma sala de exibição dentro do bolso, né, dependendo do que, de como eu configuro o espaço, né, dependendo, eu posso fazer uma sala de exibição, inclusive a gente tem como, né, a gente consegue na internet facilmente maneiras de tentar ampliar a imagem que a gente tem na, de projetar uma imagem de um celular no aparelho, enfim, a gente, hoje em dia a gente tem muitas possibilidades, eu acho que é isso, né, vou deixar a fala com os outros colegas, que acho que eles podem contribuir até melhor do que eu nesse sentido das perguntas. Marco? Então, sobre a questão do encontro de saberes, até eu gostaria de falar também, até o mestre Paulo falou ali do, que gostou de assistir vida tocando, que se viu também, e eu tive também a mesma, essa mesma sensação a ver o filme do Paulo e do Osvaldo, né, porque eu acompanhei aqui a disciplina de encontro de saberes aqui na URSS, podia acompanhar uma edição com o mestre churrasco, que é também outro dos mestres que está lá na Angola Poa, uma grande referência da Capoeira Angola Gaúcha aqui, e aí eu fui convidado para acompanhar a disciplina, assim, então foi muito legal ver a receptividade, a interação, tanto com os docentes, quanto com os alunos, assim, então foi muito legal também ver esse filme e sei da importância, e teve um encontro também com o José Jorge aqui, que foi muito legal, o mestre churrasco conheceu ele, gostou muito, né, pôde conversar com ele, então foi muito legal também ver esse filme, nesse sentido, assim, que eu acabei criando esse envolvimento, assim, e também com uma expectativa muito grande em torno dessa pesquisa, dessa disciplina, né, que vem sendo criada em várias universidades, a gente pôde fazer uma roda de capoeira dentro da universidade, como uma atividade de encerramento, então foi muito legal, e eu acho que, quanto ao filme etnográfico, né, está proporcionando esse encontro sabês, eu acho que sim, eu acho muito interessante, tanto da forma de estar podendo trazer outros saberes para a universidade a partir de eventos como esse, né, e das várias mostras que teve, quanto da participação das pessoas, assim, geralmente na, das pessoas filmadas, né, geralmente nos eventos que a gente pôde ir presencialmente, vários deles, quando foi possível, o Nivaldo esteve presente com a gente também, e isso foi sempre muito legal, muito bem recebido, assim, hoje, com certeza, ele está acompanhando aqui, ele só, né, eu acho que por causa dessa ferramenta, da plataforma, até tinha essa limitação de uma pessoa, por isso ele não está aqui, mas teve várias possibilidades, já que eu acho que foram, todas elas foram muito legais, eu acho que tanto para o público, quanto para ele que estava participando, e de outros realizadores que eu pude acompanhar, eu tive essa mesma sensação, assim, foi sempre, sempre, porque é muito, foi sempre muito legal, assim, ver a reação, e eu como espectador de outros filmes, depois de tu ver na tela, poder trocar uma ideia com uma pessoa que foi filmada, como é que ela viu, que certamente foi a partir de um outro ponto de vista, como ela se sentiu sendo filmada, né, então, muito legal, essa questão do novo normal, eu fiquei pensando agora, assim, não sei se eu tenho uma resposta, mas o que eu tenho visto pelo próprio filme da gente, assim, a gente resolveu disponibilizar nesse momento o filme, isso já gerou vários outros, né, retornos e uma outra circulação, e eu tenho visto muito as pessoas fazerem isso, assim, então, realmente está tendo muito, né, é tudo verdade, está passando agora, passou outros, assim, então, eu acho que isso está promovendo uma circulação maior, assim, nesse primeiro momento, é a sensação que eu tenho, assim, e só, assim, sobre o que eu falei ali, teve outra questão, só que eu queria colocar, da própria circulação, que eu acho que eu não, uma das coisas que eu não respondi, o Rafael, que ele perguntou sobre as diferentes leituras nos diferentes espaços, né, e eu acredito que sim, que, né, justamente por ter passado em espaços bem diversos, como eu falei antes, a gente recebe retornos bem diferentes, assim, isso é bem legal, teve coisas que o próprio Rafael destacou hoje que ninguém tinha destacado no filme, assim, né, então, isso também, essa diversidade de, de olhares e retornos, assim, para nós foi sempre muito gratificante, assim, tem sido muito legal, e aí, uma outra questão é que, pela própria natureza do filme, né, a gente fez um filme com audiodescrição, mas a gente não conseguiu lançar ele com audiodescrição, é uma coisa que, para mim, esse tema da audiodescrição, ele surgiu em função do filme, de conversar, pô, tem que ter audiodescrição, para o Nivaldo poder acompanhar de uma outra forma, o público também que a gente quer atingir, hoje, eu já vejo que os editais é obrigado, né, muitos editais é obrigado a ter audiodescrição, mas, há poucos anos atrás, isso, até para mim, foi novidade, assim, e isso, a gente conseguiu depois levantar uma verba e inserir a audiodescrição, e isso proporcionou também a gente levar mais para públicos de, de pessoas com deficiência, né, então, a gente foi te exibir na CERGS, que é a Associação de CERGS, do Rio Grande do Sul aqui, que foi um retorno muito interessante, assim, eles gostaram muito do filme também, isso, para nós, nos motivou bastante, assim, foi um momento bem marcante, assim, para a gente, e, e no próprio Assim Vivemos, só que daí, no Assim Vivemos, né, no festival, que ele circulou, ele, que era de filme sobre deficiência, né, eles faziam audiodescrição ao vivo, né, mas eles também fizeram o close caption, né, que é a legenda em português mesmo, com acessibilidade, e forneceram depois para nós, e aí a gente passou num outro festival, que foi dentro das atividades da reunião de antropologia do Mercosul, aqui em Porto Alegre, que é o Rio Abilities, que é um, foi uma edição feita aqui no Brasil, que é um festival internacional também, que nasceu nos Estados Unidos, e aí a gente pôde usar já essa, essa, o close caption fornecido pelo pessoal do outro festival, então, assim, essa rede também vai se formando, se apoiando, assim, a gente agradece muito isso, inclusive, e a partir daí, também alguns amigos fizeram para nós a legenda em inglês, teve um amigo, o Tiago Brizola, que é alguém que a gente também, aproveito para agradecer, que eu nem conheço pessoalmente, mas é amigo do Nivaldo, gostou muito, fez essa versão em inglês, depois a Débora Borsati, que é professora de inglês, ajudou na revisão e tal, então, foi também isso ampliando um pouco essas redes de circulação. Alvin? Então, seguindo brevemente uma reflexão, assim, sobre a experiência filmica, digamos assim, eu acho legal pensar o quanto o fazer fílmico, ele é uma experiência reflexiva, né? Então, por exemplo, o filme Entre Sonhos, ele ocorre muito em cima de uma questão, né? É, enquanto te exploram, você grita gol, não é? E aí, isso nos leva a reunir uma equipe, montar uma equipe, né? E ir até a casa de uma pessoa que está sofrendo na pele, o processo de remoção de uma Copa do Mundo. E aí, a gente chega lá e pergunta para a pessoa, você vai torcer para o Brasil? E ela pensa um pouco e responde, sim, vou torcer, né? E isso faz com que a gente repense a nossa premissa, ou seja, ao invés da pergunta, você vai torcer para o Brasil? Talvez, eu como realizador, deveria ter me perguntado, por que não torcer pelo Brasil? Não é mesmo? E, entre outras questões, né? Que, digamos, quando a gente tenta compreender e aprender um argumento, a gente pode escorregar, né? Por exemplo, talvez eu esperasse a entrevista, a primeira entrevista, eu estava indo na casa de um padeiro e talvez eu esperasse a entrevista de um economista, de um sociólogo, que dissesse todos os motivos que levariam ele a não torcer pelo Brasil e o quanto aquele ambiente da Copa do Mundo era um equívoco histórico e que aquele dinheiro investido em estádios deveria ser colocado em outro lugar. Ou seja, essa premissa da realização falava muito mais sobre o realizador do que propriamente sobre essas pessoas que abriram a porta das suas casas, né? Então, sempre é um processo muito rico e de muita reflexão, né? Essa questão do fazer audiovisual. E aí a gente encontrou o quê? Encontrou a história de uma família. Pai, mãe, filho, filha, que mesmo sem essa coisa da casa, quase perdendo a questão das raízes da comunidade, depois de já terem visto ser demolida aquela casa que foi construída ao longo de 16 anos com muito esforço, a menina gostaria de ser igual a mãe. O menino gostaria de ser igual ao pai, né? E aqueles sonhos em cima de uma incerteza do presente, né? Com o futuro em suspensão. Então, o guri com 17 anos não conseguia ter um sonho, né? Meu sonho é fazer faculdade, meu sonho é ter um trabalho, mas assim, acho que eu não tenho mais sonho meu, assim, eu não tenho mais essa capacidade de sonhar, né? E o quanto isso não nos revela, né? Ou seja, o quanto isso não é muito mais interessante do que a pergunta que me levou até aquela casa, né? E o próprio sonho do pai, né? Que queria ser imortal, queria deixar um legado, queria deixar o seu recado. Isso foi muito legal perceber que no momento que a gente conseguiu finalizar o filme, a primeira exibição foi na casa dessas pessoas, porque, bom, o menino, a menina, a mãe, eles choram no filme, né? A gente está expondo, de alguma maneira, as suas fragilidades. Então, o grande teste para saber se esse filme existiria, mesmo depois de todo o esforço, era conseguir o aval daquela família em autorizar que a gente exibisse e levar-se adiante essa história, né? Então, no momento que eles nos autorizaram, isso foi, tirou um grande alívio de todos, principalmente das minhas costas, de pensar, bom, conseguimos, conseguimos, né? Agora, assim, independente do que eu achava do filme, antes, durante ou depois da realização, o grande aval se dá no momento que essa família assiste, a gente brinda lá com uma cerveja no dia que eu fui na casa deles e o Gilberto me fala, ah, conseguiste fazer uma coisa assim que eu não tenho nem palavras, né? Porque eu vou ir e o filme vai ficar, né? E eu me lembro que na ocasião eu falei para ele a mesma coisa, bom, eu também vou ir, né? E o filme vai ficar aí. Que legal foi poder ter construído essa relação. Sobre a circulação dos filmes etnográficos, né? Eu acredito muito na questão da... de cada vez mais a gente da antropologia e também oferecer essa condição aos alunos, né? De dominar a técnica, né? Conhecer, perder o medo da câmera, perder o medo de um equipamento de som, dominar a técnica para, consequentemente, dominar a linguagem, para, consequentemente, perseguir os argumentos que a gente já consegue englobar. Por exemplo, o filme, esse do Encontro dos Saberes, ele tem toda a questão da função do audiovisual, ou seja, saber que aquela experiência que seria somente textual, ela tem um potencial para um outro registro e uma outra linguagem, dada a riqueza do que é o conceito, né? Do Encontro dos Saberes. Ou seja, ali tem muitas formas de registro, tem muitas formas de linguagem, pela riqueza da experiência, ou seja, esse olhar, o que poderia ser somente uma disciplina ou mesmo um evento, saber que tem algo mais ali. E eu acho que a antropologia nos oferece condições conceituais, metodológicas, principalmente éticas, da gente saber perseguir determinados argumentos e detimento de outros, né? Já que eu toquei no filme do Encontro dos Saberes, eu gostaria de comentar brevemente o filme dos cinemas do interior. Eu acho muito legal que, em relação, pelo menos ao Entre Sonhos, o paralelo que eu consegui fazer é que a gente tem uma abordagem muito parecida de colocar a reação das pessoas assistindo a uma coisa na TV. No meu caso, a família assistindo a Copa do Mundo, no caso da pesquisa do Munir, ou Munir, é do... Enfim, do... Munir. Do rapaz. É Munir, né? Enfim, é. De conseguir ver essa coisa da reação, né? Então, achei essa similaridade na técnica. Eu achei muito legal aquela parte que eles retornam aos filmes mais antigos ali, né? E daí a gente vê um Tarzã branco no meio da selva, das feras, dos leões, né? O zorro e o tonto, e o tonto fazer essa alegoria a uma pessoa indígena, sabe? Os inimigos serem também com traços indígenas ou mexicanos, né? O quanto tudo isso... Enfim, o quanto se dá para debater a partir dessas pequenas referências, né? E o quanto também eles ressignificam essas coisas dentro do contexto regional ali, né? E, para finalizar brevemente, em relação ao filme do Marco, né? Que é o A Vida Tocando, eu acho que a gente fez uma coisa muito parecida que é essa coisa da metáfora, no meu caso, através do sonho, e ele encontrou uma metáfora através do verbo, digamos assim. Tocar, né? Ou seja, A Vida Tocando, em referência ao toque de violão, né? Que é o ofício do personagem, mas, ao mesmo tempo, tocar ao outro, né? Pela música, por aquilo que ele faz, nesse sentido do toque, e principalmente do toque do braile, né? Quando ele sobrepõe o dedilhar do violão no toque do braile, eu acho que ali ele consegue, tipo, encontrou. o conceito do tocar, digamos assim, nessas três formas, ali encontra e sustenta o filme, sem contar que é um personagem riquíssimo, né? A gente que olha para ele, enfim, e fica pensando, nossa, enfim, foi perdendo gradativamente a visão, né? nossa, olha o que ele faz, sabe? o quanto que ele é bom nessa coisa do violão, e ele vai abrindo as portas da casa dele, né? Mostra essa relação de muita camaradagem, de amizade mesmo, né? Entre os dois. Um filme muito bonito, assim, que faz a gente pensar sobre o sentido da vida, daria para dizer. Enfim, um filme tocante, em uma palavra. e, por fim, agora, finalmente mesmo, sobre essa questão do, da, onde circular os filmes. Eu acredito que o potencial dos filmes, talvez, esteja na capacidade do público apreender os méritos dos filmes. Então, eu quero dizer, os nossos filmes, produzidos em contextos de pesquisa, ou preocupados com aquilo que a antropologia poderia oferecer ao realizador, como um instrumento, como ferramenta, para fazer suas traduções, tem que chegar na sala de aula. É o lugar onde deveria existir essa, cada vez mais, trazer mais filmes de realizadores, com o vínculo com a disciplina, né? E aí, eu fico pensando, por que não, digamos assim, sei lá, tem uma comissão do audiovisual, né? Comissão de Antropologia Visual da ABBA, que faz, inclusive, o Prêmio Pierre Verger. Por que não pensarmos em um repositório brasileiro do filme, do filme etnográfico? O meu filme está no YouTube. O filme do Marco está no YouTube. Está de graça. Por que não reunir o mesmo canal, todos esses filmes que já não vão entrar em festivais? Por que não reunir no mesmo canal, por exemplo, um site que reunisse todos esses filmes de todas as pessoas que quisessem oferecer, digamos assim, o seu filme? Porque, em algum momento, para o realizador, o que interessa do filme é esse retorno que somente o público pode dar, né? Por que não pensar num etnoflix, não é mesmo? Enfim, uma plataforma que selecionasse esses filmes a nível de Brasil ao longo da história e do que já foi feito, por que não? É isso. Muito obrigado. Obrigado, Calvin. Vou chamar, então, para a ordem, Monês. Tá. Então, vamos lá. Ótimas reflexões aí do Carlos. Fiquei pensando em muita coisa. Muita coisa mesmo, assim, eu vou, também sei, eu vou tentar ser um pouco curto, tá? Então, tem também me enfisar que acabo falando, me empolgando, quando vejo que estou falando para o Dedéu. É porque, de fato, a gente se empolga, mas é isso. Mas, assim, começando a pergunta do João, como é que o filme metrôgráfico, ele proporciona essa travessagem, eu acho que uma prova viva está sendo esse momento agora. Terceira Móixa Arandu, eu acho que a circulação de hoje, das outras semanas, o tanto que eu vi eu aprendendo, o tanto que eu aprendi agora também com as colocações do Calvi, as colocações do Rafael, do Marco, né, e de Paulo, junto também com o filme da Helena, ela não está aqui presente, mas essas diferentes perspectivas, né, de estratégias de abordagem, estratégias de filmagem, esses diferentes contextos de pesquisa, nos trazem reflexões, na verdade, como trabalhar os nossos próprios contextos, né? Então, essa troca de saber, eu acho que ela se estabelece aqui, agora, nesse momento, e já vem se estabelecendo com a terceira Móixa Arandu, né? E, assim, pegando uma, a partir da colocação do Calvi, nessa questão da utilização do filme etnográfico, e isso é uma coisa que já tem sido feita por professores, né, em diferentes âmbitos do, 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 nas universidades, mas eu queria trazer um pouco do exemplo daqui, do, 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 da antropologia no interior da Paraíba, né, como, na experiência que eu tive como professor substituto durante o ano da antropologia brasileira, onde a gente estava na aula do Darcy Ribeiro, tentando trabalhar um pouco, quando ele vai trazer, a questão da assimilação, além de trabalhar com os povos indígenas, né, aí, aí, a gente trabalha na boas conceituações e tinha vários alunos portugueses ali no momento, né, fazendo discussão também, na questão da comissão Rondon, e muito ali a discussão ficou um pouco, assim, abstrata, né, eu estava percebendo que eles não estavam tanto assim, assim, assimilando a discussão de todos os alunos, os indígenas ou não indígenas. Aí daí eu coloco um filme no final da discussão, da, da, do texto, eu coloco o filme Memórias Retomadas, que foi feito pelo João Mendonça, e daí o pessoal se emociona com o filme que fala justamente sobre a memória do Cacique Vago, a lei da Demontimó, todo um processo de retomadas das transindígenas, e eles começam a fazer essa associação da experiência dele enquanto indígenas com as concepções de Darcy Ribeiro, e fazer críticas às próprias concepções de Darcy Ribeiro, né, e eles levam essas críticas também para a comunidade, então essa troca de saberes, de dar dentro da profissão de aula, mas com o filme etnográfico ela se estende, né, um outro processo disso, outro outro processo e exemplo dessa circulação em troca de saber, também com o filme produzido pelo O Passagem de Permanência, foi até o colaborador, o João Fernandes, o Douglas, o Passagem de Permanência, tudo bem, assistiu o filme, eu fui assistir, achei que estava antes de assistir o filme, o Imagens de Memória, ele estava na graduação, ele disse, não, assistimos da fotografia, aí, o cara que fosse na fotografia, eu nem conhecia, rapaz, quero, justamente, o principal personagem está dentro do Passagem de Permanência, né, que eu acabei esquecendo o nome do rapaz que trouxe nessas fotografias, mas esse filme enquanto trazendo e invocando memória até a própria população muito intensa, né, ela traz a tona dessas histórias, traz a tona de toda a cidade que não está na namorada oficial dessas cidades, não está na historiografia oficial dessas cidades. Então, além desses circunstâncias e exibições que a gente forma, como a terceira Mostra Arandu, como o PMPRVG, como a Mostra latino-americana de filme de Nordação que vai ter pela UFRN, que está sendo pela Elisabeto Coradine, que o Rafael também está junto dessa organização, e outras mostras que vêm ocorrendo no Brasil. Eu acho que essa produção de filme pornográfico, quando ela sai, justamente com nossos colaboradores e colaboradoras de pesquisa, a gente vai só trocar de saber, tentando exemplificar mais um pouco. Eu tenho uma leitura, uma pesquisa com os cinemas, como o que eu acabei trazendo, essa questão do Líndia, que o Dunga passa despercebido, né, porque ele está mais focado em uma outra leitura da imagem, quando eu venho da leitura antropológica, mas só que a lei conversando com ela troca o saber, né, e essa troca de saber vai para dentro do metrografo, essa troca de saber só é possível porque a gente se permitiu, enquanto pesquisador e ele, enquanto falam da pesquisa, vamos filmar na casa dele, assistir um filme que eu não conhecia, né, e fazer essa troca de saber para ele conversar não, isso aqui eu vejo também, eu estava montando a gente, como é que você vê isso aqui, a gente, após a câmera tem descarregado, a gente conversou uma série de inúmeras coisas sobre os próprios indígenas, a gente falou sobre os portiguaras também, como é que eles viam os portiguaras, e eles participaram de manifestações dos portiguaras na questão das casas, a retomada das casas dos antigos operários, né, e eu pensando, não, eles devem participar dessa questão erossuídea de inocente, que é por causa dos filmes, mas não, eles a partir do diálogo do inferno não, mas eles também estão aqui com os portiguaras lutando junto com a população indígena também, né, então, o filme metrônico dá essa possibilidade de troca de saber e a gente até se conhecer, porque é uma pesquisa que eu desenvolvi, aqui não vai continuar, porque eu nem, eu não sei, eu nem sabia que existia cinema, que tinha existido, enquanto isso foi importante para os filmes, para os moradores e moradores dessas cidades, né, que meu pai e minha mãe também frequentaram esses cinemas, pessoas que querem se divertir a esses cinemas, né, então, esses filmes, ele evoca a memória, não só a memória, não, a questão do estudo científico, mas a afetividade, né, a gente está em tempos sombrios, né, estamos em tempos aí que nunca nos imaginávamos chegar, pelo menos eu, na minha geração, pessoas que estão assistindo, são de outra geração, imaginaram não passar por uma situação semelhante, né, a ditadura, com tanta repressão, com tanto apagamento da memória, com tanta falta de afetividade, mas o filme também traz afetividade em tempos sombrios, né, e acaba criando essa circulação em compartilhamento, foi quando eu compartilhei até no, 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 no grupo do cinema que eu participo aqui com eles, em um grupo chamado Só Nostalgia, né, e é super interessante como eles comentam o filme, assim, esse reconhecimento, eles aprendem com o próprio filme da nova coisa, se reconhecem, na imagem, né, ver a própria história sendo abordada, a minha história, não é a história do ator branco, americano, que tá lá que eu mostrei a minha história, eu, radialista, é meu amigo, diz, não, pode igualar quem tá passando ali no filme, né, é seu Zezinho, é seu João, seu Toninho que tá passando aqui no filme, então, isso cria toda uma, novas percepções de saber qual é essa formação social, né, então, assim, e já tentando responder também a outra pergunta do João, essa questão desse novo normal e a, essa nova oportunidade de circulação, eu acho que, e justamente isso, essa, a não oportunidade de poder exibir coisas na tela e todo mundo na cadeira, dá oportunidade a gente compartilhar em rede, né, que temos esse momento aqui agora, eu acho que, o somente, até estar mostrando mais um exemplo, né, desse compartilhamento em rede, dessa nova situação que se produz de filme etnográfico, como o próprio PRVG, né, que eu não sei se antes, se antes também tinham a questão de pedir as legendas em inglês, né, mas pedir as legendas em inglês, mas também pensando nessa possibilidade, né, de pessoas que estão fora assistir os filmes, né, com a legenda em inglês, então, esse momento online, né, que é um momento atípico, mas também possibilita outros modos de leitura, outros modos de compartilhamento e de acesso a lugares que a gente não imaginava chegar, né, então, acho que, é por aí, assim, acreditei, não sei se eu estou achando alguma coisa, mas as reflexões estão nesse sentido, né, a gente, assim, para finalizar mesmo, a gente tem que aproveitar mesmo essa situação atípica e tentar fazer alguma coisa que seja de proveito, né, porque, infelizmente, o rio já está estabelecido, né, como a Chica falou no momento, além de uma pandemia, a gente tem um pandemônio, né, então, é duas lutas, assim, e a gente tem que criar coisas boas para a gente, então, acho que o compartilhamento foi tecnográfico, né, já que é o nosso âmbito de trabalho, né, é o que gera afetividade e gera ciência e consciência. Valeu, Moniz, agora com você, Paulo de Jesus, Opa, então, eu estava revendo aqui a questão, tudo que envolvia, né, para poder concluir o filme, né, aí, no primeiro momento, eram só imagens, tal, né, mas depois tinha a questão que eu fui até agradecer a minha amiga Malete, que é uma aluna do grupo de capoeira que eu participo, ela indicou uma pessoa para fazer, olha, mestre, falta o acesso, aí a gente foi atrás da questão das libras, né, e a menina fez lindamente, né, dentro do tempo dela, aí, quer dizer, e depois teve uma negociação que eu achei super importante, que foi a questão da, da tradução em urubá, né, porque essa tradução não poderia ser qualquer tradução, essa tradução teria que ser alguém que, que as pessoas do terreiro do Pai Adão, a Mãe Nua aceitasse, né, e aí eu fui atrás do, do professor Adibola, Isaú Badilu, que ele, que ele conviveu também com essa família, aí a Bárbara falou, olha, as traduções dele são boas, pode colocar, eu já tinha falado com ele, pode colocar e tal, então, essa negociação aí, e, por exemplo, até, para poder se exibir uma imagem em conjunto, ali o professor Jorge, como vocês viram no filme ali, ele já conhecia a família há 41 anos, né, então, é porque essa, essa negociação de, de imagem, né, nesse meio, ali onde as pessoas detêm um conhecimento, assim, que, que é, bom, é milenar, mas, mas eles já estão há bastante tempo, né, no Brasil, para poder levar essa cultura, então, a gente, e também por toda, por toda, como eu falei para vocês, eu já tinha convivido com esse pessoal ali, com essa família, né, e, e aí, convivendo com eles, eu convivi com o irmão deles, que construiu um oráculo, né, reconstruiu um oráculo para a família e tal, e, e só que essas coisas, assim, eram mais, eu não estava, eu nem pensava em, em cursar antropologia, né, isso aí é desde 93, andando na praia e tal, depois de 2006, eu vim para cá, para o Paraíba, a gente andou mais tempo, e reconstruindo esse oráculo, assim, que começou, acabou mudando algumas coisas da família, interessante, então, por trás desse, dessas imagens, assim, que a gente sintetizou em 15, 12, 13 minutos, né, tem toda uma negociação que, uma negociação e também um trajeto, né, etnológico, né, que é bem interessante, né, que a gente, que ficou muito tentado a ter que, a ter que trazer isso, né, mas, no caso, essa, essa questão do encontro dos saberes ali, foi importante, a gente, o título, né, nos levou a, a fazer aquele diálogo, né, com os dois, e chegar no resultado que nós chegamos, assim, né, então, qual é a ligação que teria com a questão etnográfica, com o filme etnográfico, é justamente isso, é todas as coisas que a gente, como o Calvin falou, todas as coisas que, que tem por trás, que contém, né, naquela, naquela relação, naquele, naquela, naquele produto ali, então, tem alguém vendendo pamonha aqui, aí, toda, toda, toda essa, essa, essa questão aí de, 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 de trazer, por exemplo, os mestres, e muito importante as mestras também, para, para o contexto curricular da universidade e tal, a gente, acho que, que produziríamos muitos filmes etnográficos, né, e para poder mostrar, para poder mostrar esses mestres nas diversas áreas, né, que eles estão, por exemplo, o professor Adibola, além dele ser arquiteto também, ele é arquiteto, é antropólogo, é mestre, é doutor em ervas, né, do grupo étnico dele, que são os yorubás, né, então, tem todo, tem todo, e ele se dignou a fazer, simplesmente, a tradução, porque a tradução em yorubá não seria só, uma questão, de ipsis lites, né, é uma coisa, tem toda uma, a língua dele é toda esse significado, além de ser musical, tem os significados também, né, então, isso aí, assim, eu vejo, assim, só naquele contexto ali do filme, eu vi muita, muita profundidade etnográfica, né, e a gente, é, fica, ficou tentado a ter que, a ter que trazer, mas eu acho que de uma forma, assim, bem simples, que a gente conseguiu trazer algumas coisas, esse, por exemplo, a exibição desse filme, ele, em primeiro lugar, vai ser exibido no terreiro, pelas pessoas de fora do terreiro, tal, mas agora, só pelo simples fato de ter yorubá cantado por uma pessoa que é brasileira, né, e ele também, está sendo exibido também na África, queira ou não queira, porque só por aquele trecho que canta em yorubá, para provar que existe uma família, né, aqui que, por exemplo, que nós estamos reconhecendo como mestre, do saber, né, que existe uma família aqui, que também representa, representam uma língua, né, yorubá, que inclusive é uma língua arcaica, né, que inclusive eles foram lá, eles foram elogiados por esse, nesse sentido, de que eles conseguiram preservar uma língua que não é mais nem falada, quase que na, na, na Nigéria, né, então, toda, então, esse encontro, assim, que a gente fala, o que que teria a ver os filmes etnográficos, aí tem que todo sair uma história, uma negociação, e, para falar a verdade, esse, esse encontro de saberes é uma, é uma entrada para, para fazer muitas coisas etnográficas que não eram, que não eram, talvez, permitidas naquele grupo, naquele grupo Nagô deles, né, que, que eu mesmo não me atrevi, eu já estava lá desde 94, aí, a partir do professor José Jorge, a gente conseguiu, o Oswaldo conseguiu colher as imagens, né, conseguiu, tem muitas histórias por trás do filme, assim, muito, muito bacana, mas, a gente teve que, é, chegar nesse, nesse produto aí, né, e aí, não sei se, se isso aí responde as coisas, obrigado. Beleza, Paulo, vou fazer só um comentáriozinho a respeito dessa ideia do encontro de saberes e do filme etnográfico, né, esse paralelo que o João provocou, eu acho que é possível fazer esse paralelo em várias dimensões, né, no entanto, eu gostaria de chamar a atenção, assim, que eu acho que a gente tem que ter como perspectiva, principalmente, a questão que é provocada pelo próprio projeto, pelo professor José Jorge, todo mundo também, né, que está trabalhando junto com ele, e o encontro de saberes, ele não é apenas um encontro entre conhecimentos diferentes, né, mas é, é uma proposta de descolonização do saber, né, dentro das universidades, especificamente, né, e, quer dizer, é uma proposta, realmente, de uma transformação epistemológica, ou epistêmica, realmente, do que aquilo, do que a gente chama de saber, né, e aí ele traz duas perguntas, ou três perguntas, no final, lá, durante o seminário, que eu acho que são fundamentais, para a gente poder, estruturantes mesmo, para poder pensar esse movimento, e essa proposta, né, que ele fala assim, que ele pergunta assim, né, quem ensina, ou quem tem o direito de ensinar, né, assim como quem tem o direito de aprender, né, E isso tratando não só dessa participação de mestres e mestres como professores contratados efetivamente pelas universidades, como também toca diretamente a questão que impulsiona esse projeto nas universidades, que é a questão das cotas e das inclusões, né, E aí Paulo, inclusive, faz parte dessa história e traz aí toda uma sensibilidade que ele está expondo, que, inclusive, por exemplo, até a própria tradução para o Yorubá é uma coisa que não passou pela minha cabeça, mas Paulo traz isso justamente por uma sensibilidade do vivido, né, de uma pessoa também que participa desse processo aí de mediação entre saberes diferentes, acadêmicos e não acadêmicos, né, E aí, no caso do filme etnográfico, né, a gente pode traduzir um pouco essa pergunta, né, quem tem o direito de filmar ou quem tem o direito de construir uma narrativa do filme que a gente está fazendo, né, E aí, assim, acho que a gente volta novamente aquelas questões da antropologia compartilhada, ruxiana, né, formulada por Jean Rusch, né, que é essa ideia de trocar a câmera de lugar. Não necessariamente todo filme a gente tem que fazer isso, as pessoas têm que estar filmando, mas na hora da gente construir, tomar decisões sobre as narrativas, os roteiros finais, os cortes que a gente está fazendo, tentar incluir ao máximo, né, a opinião e a perspectiva daquelas pessoas que estão sendo filmadas, para que realmente o filme possa ser esse encontro de saber e possibilite essa horizontalidade, né, uma horizontalidade epistêmica. E quando a gente se abre a isso, a gente transforma a construção e a narrativa que a gente está desenvolvendo. E se ficar só por minha conta, enquanto eu, como produtor, realizador, pesquisador, seria uma, mas quando a gente permite essa entrada, né, e muitas vezes elas são sutis, e a gente tem que ter essa sensibilidade para deixá-las entrar, transformam nossos filmes e nossas narrativas, né. Então é bem complexo essa coisa de fazer o filme também como um encontro, um filme etnográfico como um encontro de saber, embora eu acredito que essa deve ser a nossa perspectiva enquanto produtores. E assim como também quem tem o direito de assistir os filmes, né. Uma ideia também, quem tem o direito de aprender, quem tem o direito de assistir, né. E aí eu acho que essa ideia, o que esse contexto atual está trazendo, né, principalmente é o seguinte, é liberar os filmes para geral. Eu acho que tudo quanto é produção, seja ela etnográfica ou não, sabe, já teve inclusive o seu patrocínio garantido lá por altos, né, às vezes empresas ou agências de financiamento, órgãos do governo federal, é público e tem que estar liberada para que todo mundo passe a assistir isso gratuitamente. Essa é uma opinião radical minha, mas que eu sou a favor dela. e no nosso caso, por exemplo, a nossa amostra, né, a concepção dela é essa coisa mesmo de colocar. Nós temos filmes sendo exibidos ou acessíveis aqui livremente desde 2016. Então a ideia é que isso permaneça, a ideia do caldo, por exemplo, criar espaços em que a gente possa acessar essas produções livremente é fundamental. E, claro, uni-las, porque não adianta estar só no canal de um, do outro, do outro, mas procurar essas confluências, eu acho que a gente permitiria não só mais acessibilidade, mas como também discussões mais densas sobre essas questões que a gente está trazendo. Aí eu vou chamar a Cíntia novamente para a gente poder fazer uma última rodada, em que ela vai trazer ainda duas perguntinhas do chat. Cíntia, eu também tenho uma, umazinha só para a provocação geral, e vou esperar ela trazer as perguntas, depois eu faço a minha e mais um último comentário. Cíntia, então, você pode trazer as duas perguntas que estão na sua mão? Sim. Então, eu acho que a sua fala também vem ao encontro da última pergunta, né, que é uma fala, primeiro, uma fala da Silvia, que ela fala da preocupação na divulgação e no acesso do filme etnográfico, né? E que a questão do João é justamente sobre a formação de público, no caso do filme etnográfico de pesquisa, né? Como vocês veem essa questão da formação de público e a divulgação? Eu acho que está uma completa a outra. E a outra pergunta, aí é da André Araújo, direcionada ao Marco, que ela gostaria que ela falasse sobre o retorno das pessoas portadoras de deficiência visual a partir da exibição do filme. Que ela participou disso e ela gostaria que você falasse. Certo. Eu queria fazer uma provocação também, assim, geral, inclusive, acho que talvez até muito voltada para o Rafael, que é um entendedor aí do assunto, né? Quando a gente pensou em criar esse tema no debate, né, e além de também outros momentos dentro da mostra, de falar sobre esses canais de circulação alternativos, a gente pensou na coisa do cineclube, né? Como uma possibilidade alternativa de circulação do filme etnográfico. E aí surgiu uma questão no meio do caminho entre a gente, assim, será que ainda existe cineclubismo tal qual a gente conheceu, né, um tempo atrás, algumas décadas atrás, até pela própria ampliação, né, do acesso à internet, né? Será que ainda existe cineclube que receberia filmes etnográficos para essas discussões? Como é que vocês veem um pouco essa experiência de hoje? E como que o Rafael vê um pouco essa atualidade desse espaço de circulação e exibição que seria o cineclubes? Daí, vejam bem, então, o nosso tempo já está bem avançado, avançado. Lembrando que depois que a gente encerrar a transmissão também, a gente libera a sala aqui do Zoom para quem quiser entrar e a gente poder ainda conversar mais um pouco, a conversa continuar vendendo, né? Aquela conversinha do café, do corredor, né? Da mesa de bar no final, né? Do debate. O link já está disponível, inclusive, no YouTube, para quem quiser anotar, daqui a pouco a gente abre a sala, tá certo? E aí eu vou pedir, então, para cada um já meio que responder essas perguntas de acordo com aquilo que tiver motivação e já fazer as suas considerações finais que assim que a gente passar essa rodada, a gente caminha para o encerramento, beleza? E se quiserem também ainda fazer outros comentários, né? Eu vou deixar aí, já são 15 para 5, então vamos tentar ser um pouco breves para a gente poder arrematar até uma volta de umas 17 horas. Tá? Aí eu passo a palavra, então, para o Rafael, que pode responder as provocações e fazer seus comentários finais também. Rafael? Obrigado, professor. Bom, eu gostaria, primeiro, de falar uma contribuição, na verdade, eu cometi um erro aí, uma contribuição do professor Alessandro Campos e do próprio Marques, do nosso colega realizador, né? que acho que eu terminei na minha fala matando um dos festivais mais importantes documentários do mundo, né? Que é o Epis de Verdade. E eu acho que eu disse que tinha finalizado, o pessoal falou, não, está acontecendo, e está acontecendo, inclusive agora online, né? Está na 25ª edição, né? Obrigado aí pela correção de vocês. Antes de responder as perguntas, né? Tentarei ser breve, né? Eu gostaria de falar que existe uma vantagem, assim, né? Para o Paulo, assim, que a gente estava falando, existe uma certa vantagem, hoje em dia, principalmente, né? Essas novas lógicas de exibição de circulação, existe uma vantagem em não fazer um filme nos cânones cinematográficos, digamos assim, né? Mas é óbvio que a gente também tem que ter uma linguagem que seja atrativa, mas um filme que não seja nos cânones, né? Que não, sei lá, tá, o público, que vai percorrer festivais, né? Que precisa de ser inédito. Esses filmes que a gente faz sem ser no cânone e já joga na internet, né? Eles têm um potencial de ser viral e, às vezes, de comunicar muito mais do que certos filmes que estão nesse circuito mais clássico do cinema, entendeu? E aí, acho que, para a gente, do filme etnográfico, né? Eu acho que isso tem um valor importante, né? Às vezes, pode ser mais interessante e eu não percorrer um circuito de festival, né? Que já é um circuito, digamos assim, que está estabelecido, apesar da destruição dos festivais que a gente está vendo, Enfim, da destruição no Brasil do cinema como um todo, né? O problema cinematético que está passando, tal, com isso de governo, né? A retirada de verbo, as instituições do cinema, a própria Ancine, né? Sendo sufocada, tal. Enfim, outra coisa que eu gostei muito das contribuições, né? Do Calvin, as reflexões sobre os filmes, tal, as propostas, né? Do Etnoflix, muito interessante. E queria agradecer também ao Muniz, né? Pela divulgação, né? Da mostra do filme latino-americano que está acontecendo na Semana de Antropologia. Valeu, né? Uma semana que está sendo realizada lá e que vai contar com a organização do Alejandro, né? Que é um camarada lá do mestrado e do professor Gilmar, né? Bom, com relação às perguntas, né? A questão da preocupação na divulgação e no acesso, né? Eu não sei muito como responder, assim. Eu acho que a preocupação da divulgação e de acesso tem a ver com essa relação clássica da gente com os nossos interlocutores, né? Digamos assim, né? Essa é a primeira preocupação. Passando por esse filtro, a gente vai saber mais ou menos ter que ter essa acessibilidade para onde a gente pode divulgar, né? E possibilitar o acesso dos filmes, né? E aí, linkando essa pergunta com a questão do João, né? A questão da Silva com a questão do João Martinho que é da formação do público, eu acho que um grande importante, assim, que também até o Carlos falou um pouco sobre isso, um grande espaço, né? Que eu acho que é de divulgação e de acesso, né? Para além dessas novas mídias, eu acho que é uma coisa ali básica é a questão da sala de aula, né? Eu, como fui cineclubista, eu sempre advoguei essa questão. A gente não tem os professores desse processo, a gente tem que instrumentalizar esse povo para usar audiovisual em sala de aula, né? Inclusive, cheguei a dar minicurso sobre essa questão, né? O uso do filme etnográfico em sala de aula e eu acho que a gente tem um potencial enorme, né? Porque, às vezes, com o filme a gente consegue fazer uma viagem, né? Com a leitura também, mas eu imagino se as crianças do mundo de hoje, né? Com essa cultura muito mais audiovisual, acho que até do que escrita. Acho que tem um potencial enorme de fazer essas pessoas conhecerem outros mundos, né? Como a gente conheceu nos filmes de hoje, né? Acho que é uma oportunidade de levar outras realidades para a sala de aula. Eu acho que é um importante local de formação de público, né? E que possibilita essa divulgação e um acesso, né? Para jovens que não têm acesso a esse tipo de cinema, né? Se a gente for pegar o acesso ao cinema que a juventude tem na sua grande maioria, né? A gente sabe que geralmente são os comerciais, né? Enfim, nada contra esse tipo de cinema em si, né? Mas o ruim é que ele predomina aí, acho que 99% jogando um número assim, abstrato assim, domina, né? Os circuitos de exibição, de circulação. Isso é uma questão histórica, né? A gente... É questão de cota no cinema, né? É uma coisa a se falar, né? Que alguns países fizeram isso para potencializar, né? Cota nas salas de exibições, cota do cinema brasileiro para o Brasil ver o cinema do Brasil, que é um problema. É uma coisa que o Oswald tocou nessa questão de... O filme é todo financiado, a maioria dos filmes brasileiros, né? São financiados com dinheiro público e o público não tem o acesso, né? A gente tem ali o Porta Curtos na internet, né? Quer dizer, a gente está pagando os filmes e não está vendo. Está vendo os filmes de Hollywood, né? É uma coisa muito absurda, assim, é uma aberração, se a gente for pensar, né? É uma coisa muito estranha. Bom, com isso, acho que... Sim, a questão do Cineclube, né? Do Oswald, né? Então, acho que Cineclube, como existia antigamente, digamos assim, nos tempos áudios, que a gente pode ver aqui no Cineclube, acho que... Não existe até por conta das novas técnicas. Eu tentei fazer, digamos assim, aqui em Campina, né? Com o aval do professor Rodrigo, um Cineclube, né? Com essas influências, com esses moldes, um espaço crítico, não comercial, em que a gente pudesse se reunir, debater cinema, pudesse juntar, não gente da antropologia, gente da Arquimídia, que a gente tem um curso aqui, gente do cinema, a gente conseguiu fazer isso durante um tempo, né? Tem uma certa... Com as lixas de presença, a gente tinha uma média de 15 a 20 pessoas por sessão, eram os debates, né? A gente sempre saiu para beber depois, acho que também incentivava o pessoal aí para os filmes. Mas, assim, a gente fazia isso, por exemplo, na universidade, e era numa televisão, entendeu? Uma televisão grande, acho que de 40, sei lá, 45 polegadas, mas era uma sala da universidade que tinha televisão e um sistema de home theater, né? E aí, assim, a gente vê que com a progressão técnica, a gente até ganha, né? Em certo sentido, né? Porque cinema, um cineclube com a televisão, acho que era impensado antigamente, hoje em dia existe, né? Mas aí a gente tentava fazer isso, e era um cineclube voltado para filme etnográfico. Eu acho que os circuitos para a gente, no sentido de cineclube, acho que são um pouco restritos, né? Principalmente, assim, porque essa tradição do cinema direto, a gente deixar um pouco a estética de lado, e o pessoal gosta de cinema, que é aquele cinema, aquela estética limpa e tal, né? A gente não... A grande maioria das pessoas não valoriza o faça você mesmo, né? Com a câmera que você tem, faça o melhor que você tem com o equipamento que você tem. Aí esse tipo de cinema, né, mais limpo, ele termina sendo de acesso um pouco restrito para se fazer, né? Porque, apesar da democratização, do barateamento, da redução dos equipamentos, eles ainda são caros, né? Se a gente pensar uma câmera, mil reais, uma câmera de entrada, entendeu? Quem é que está na graduação e tem esses mil reais para dar, né? A gente tem que ver isso. Bom, acho que é isso, né? Eu acho que... Aí eu termino a minha fala, né? Acho que o Arandu tem um papel preponderante nesse momento, né? De pandemia, obviamente, por proporcionar a gente esses espaços. Agradeço a organização do evento, né? E não só aí, também tem um papel de contra-hegemonia nesse momento em que a hegemonia é a tentativa de acabar o cinema nacional, né? Que a gente tem aí o que a Cinemateca vem sofrendo, enfim, o que as instituições vêm sofrendo. Eu acho que o papel dessa mostra é muito importante, dessas e de outras, né? Enfim, agradeço bastante e aqui eu finalizo e aguardo a finalização do debate. Acho que eu sou o próximo, né? Então, é isso? Sim, pode falar. Eu queria primeiro até iniciar agradecendo os comentários sobre o nosso filme, né? Acho que o Calvin colocou muito bem essa questão do título, né? Às vezes até passa desapercebido por algumas pessoas, mas isso realmente isso deu... Isso foi fundamental... Foi uma questão fundamental para todo filme, né? A questão do toque do violão e a questão do toque do braile, né? E também essa terceira questão de tocar, né? Da música tocar... O Nivaldo costuma falar que... Ele até fala, né? Não está no filme isso, né? Que, para mim, tocar uma música ela tem que me tocar primeiro, ele diz, né? Então, é uma... Seria esse terceiro. E essa questão do toque do braile também, hoje, né? É uma questão assim que eu tenho pensado muito sobre isso, porque a gente está passando nesse momento que o toque é perigoso, né? Tocar nas coisas hoje está perigoso. Então, é uma questão que tem me colocado agora nesse novo normal. Como é que vai ser essa questão também, né? Porque hoje as pessoas estão mais isoladas, mas eu acredito que assim que a gente conseguir sair dessa situação, ela vai ser gradativa, né? E eu tenho, em função de ter tratado essa temática no filme, eu tenho pensado muito sobre isso, assim. Então, é uma questão importante de pensar nesse momento, né? E sobre essa questão também de formação de público, eu também achei muito legal, como todos, eu acho essa ideia do Calvin, do etnoflix, né? E é uma coisa que pelo menos esse primeiro... pode se formar redes, né? Sessões, questões de temáticas, assim, mas eu acho que seria um bom exemplo, assim, né? No caso do nosso, teve essa questão que eu daí já, aproveitando a questão que colocaram do retorno, né? Das pessoas com deficiência no filme, teve esse lance de pensar também esse lance da audiodescrição, que foi muito importante, da acessibilidade, né? Isso realmente, assim, eu acho que eu acabei contemplando a pergunta um pouco na minha fala anterior, assim, mas dizer que teve várias sessões, mesmo antes de ter a audiodescrição, isso é legal também de colocar, teve bastante acesso, porque teve muitas pessoas cegas que contribuíram no catarse para o filme, né? Então, já estava tendo esse público, já estava assistindo, e aí, claro, que com a audiodescrição isso ficou muito mais viável, a gente pôde fazer essa exibição na Associação de Cegos e ter muito mais retorno dessas pessoas, assim, então, esse retorno para nós foi muito legal, assim, teve uma fala de uma pessoa até que me tocou também bastante, que eles, assim, eles gostaram muito do filme, porque o filme não fica tratando da cegueira, assim, eles, assim, olha, a deficiência a gente já tem, mas a gente quer saber de outras coisas, né? E isso foi muito legal, assim, e outra coisa que a gente procurou também, foi muito importante, até na montagem, assim, a questão da espontaneidade do Nivaldo, né? Porque essa questão dele estar fazendo piada e brincadeira, assim, isso é um retorno que a gente teve bastante também, da gente ter conseguido captar um pouco esse espírito dele, porque não é porque estava sendo filmado, é porque ele faz isso sempre, né? Então, geralmente, onde ele vai, ele traz essa questão de estar brincando, de estar divertindo as pessoas, assim, isso também é uma, foi uma questão, assim, que a gente teve um retorno sobre isso muito legal, assim, né? Então, enfim, eu acho que essas questões, assim, que eu acho que também fizeram com que, para além de questões técnicas e tal, também a gente conseguisse acessar alguns públicos, assim, e acho que era isso, né? Não sei se eu esqueci alguma coisa, mas a questão também só da sala de aula que o Rafael falou, foi muito legal também que teve uma exibição que a gente fez que uma professora nos disse, olha, eu estou exibindo o filme de vocês em aulas e tal, e está sendo muito legal, assim, isso foi uma coisa que me deixou também muito pessoalmente muito feliz, assim, com esse retorno. Alvin? E aí, pessoal, fiz uma provocação nessa história do etnoflip, mas é legal pensar a partir dessa provocação, né? Eu acredito que a gente tem muitas capacidades, assim, internamente, nessa questão de formar um público para os filmes etnográficos, não precisamos necessariamente competir com quem faz cinema, né? Porque já existe todo um circuito hegemônico de grandes festivais, de grandes realizadores, talvez não seja propriamente isso, mas valorizar tudo isso que a gente está vivendo agora, no sentido deste evento, que gostaria de parabenizar vocês pela grande curadoria que foi feita, são muitos trabalhos, são várias semanas de programação e isso é louvável, é um esforço louvável. E, pensando nisso, acredito muito no potencial desse estudante de antropologia, no estudante de ciências sociais de uma maneira geral, pensando o seguinte, a gente persegue argumentos quando produz uma monografia de conclusão de curso, persegue argumentos quando conclui uma dissertação de mestrado, persegue argumentos quando conclui uma tese de doutorado, ou seja, perseguir argumentos não é propriamente a questão. E, tampouco, seria a questão traduzir da linguagem escrita para uma linguagem visual, mas, talvez, se ater à possibilidade de escrever com imagem. e aí que está, eu acho, a grande questão de se apropriar da técnica, que nada mais é do que técnica, e refletir sobre as diferentes possibilidades de linguagem para a produção de narrativas, pensando que a gente tem capacidade de produzir, de perseguir argumentos e que temos um público muito interessado no nosso trabalho. Cada vez que eu participo de um evento, para mim é sempre uma honra pensar que, poxa, eu acho que encontrei finalmente um público que está interessado em dialogar comigo, pensando que, talvez, esses filmes que eu produzi até então não tenham a mesma aceitação em festivais propriamente de cinema, onde as pessoas realizam com, enfim, com recursos financeiros, muitas vezes, com editais públicos, enfim, é uma outra, é um outro registro, né? Então, acho que é um momento de fortalecimento geral, acho que temos que fortalecer a nossa associação, a ABBA, né? Temos que, dentro da ABBA, fortalecer essa comissão de antropologia visual e, quem sabe, daqui mesmo, dessa experiência da Mostra Arandu, não pode surgir uma sugestão em diálogo com os pares, né? De, daqui a pouco, pensarmos uma possibilidade de um canal, um canal, eu digo, um meio, né? Que dê suporte para reunir esse material, esse espaço em material de filmes que já foram feitos no passado, que continuam sendo feitos, Que tenham um lugar onde sejam reunidos, né? Para facilitar, justamente, quem não tem essa familiaridade com a linguagem audiovisual ou mesmo com os realizadores, que possa encontrar inspiração, né? Numa plataforma acessível. Enfim, são possibilidades aí, ainda que estejamos em pandemia, enfrentando um pandemônio, há muita vida pela frente, né? Não podemos perder totalmente as esperanças nem entregar nossas armas, né? Temos que levantar a cabeça e seguir em frente. Então, agradeço novamente a todos, aos debatedores, aos realizadores e, principalmente, a organização, parabenizando vocês aí por esse grande esforço. Muito obrigado. Valeu, Calvin e Muniz. Ok. Então, pensando essa questão da circulação, que é da questão do público, né? Que eu já tinha comentado, eu acho que uma questão que até o Rafael tocou, acho que a formação do público mais ou menos em sala de aula, mas não só na academia, no ensino superior, né? Porque esses filmes, como um exemplo aqui do Avaidoc, teve filmes que foram doados para a escola de ensino fundamental e médio, né? Então, pegando um pouco da experiência dos alunos formados aqui na antropologia, muitos deles estão ensinando no ensino médio, né? Nessas escolas, principalmente em Rio Tinto, como exemplo do Danilo Alex, ele trabalha os filmes, muitos que foram feitos pesquisas ali no, aqui no Valorão Lopes de Rio Tinto, eles trabalham com os alunos, né? Então, de certa maneira, ele também vai criando um público, né? Para esses filmes etnográficos, né? Além das plataformas que a gente já tem, a plataforma do Avaidoc, a plataforma, agora a plataforma da terceira mostra, que vai ficar invisível bastante tempo para todo mundo assistir os filmes que estão passando e vão passar ainda por aqui, desde a primeira, a segunda, a terceira e outras plataformas. Eu achei maravilhosa essa ideia do EpnoFlix, vamos juntar tudo aí e fazer o nosso EpnoFlix, fazer o Catarse aí só amanhã, todo mundo já escrevendo, compartilhar aí, estou produzindo o EpnoFlix, fazendo financiamento. Super importante, né? É muito importante, tem um tal de Libre, eu conheci um tal de LibreFlix, né? De filmes que estão no YouTube, estão em outras plataformas, vai juntando ali com outros filmes que você acaba tendo a referência dele que já faz referência do outro. Eu acho que construir, né? Essas plataformas que juntem, né? Tudo isso é interessante. E esse é um momento interessantíssimo de fazer público, né? já que a gente está com essa possibilidade de compartilhar em rede, né? O acesso é mais rápido, né? Já que às vezes tem a formação do público por festivais, tem que colocar para o festival ser selecionado, né? Não sabem, vai ser, às vezes, os filmes são exigidos diante da universidade, mas a comunidade não tem acesso à universidade, não porque a universidade não abre o espaço, mas porque a própria comunidade não se sente à vontade para acessar o espaço da universidade, né? Não se sente fazendo parte da universidade. Então, quando o cinema também sai, então isso é importante. Acho que sair nessa questão online é super importante. E a questão do CineClube, que eu já trouxe aqui para pensar, de fato, não sei se tem um CineClube como tinha antigamente, mas aqui em Longuapo o pessoal fez um CineClube que só assistia filme clássico, no cinema clássico, foi uma vez que a gente dividiu só por diretor, só filmes dos anos 70 e produzidos na Itália. A gente assistia filmes só nos anos 70 e produzidos na Itália por outros diretores e fazia esse trabalho por uma semana, um mês, né? Então, uma sessão por semana. E uma outra experiência foi que a gente fez um CineClube aqui no Campus 4, eu e o Caio Nobre, Guilherme Monteiro, eu lembro que Adi, Janaína, se eu devia esquecer o nome de algumas pessoas, me perdoem porque é falha da memória, mas a gente fez um CineClube em Vertov que a gente proposta era exibir filmes etnográficos de diferentes produções, seja mundialmente e nacionalmente. E foi muito interessante porque a gente trouxe pessoas nos outros cursos, a gente não tinha conhecimento do que seria filme etnográfico. vai lá assistir, ah, é um documentário, a gente faz uma discussão, não, filme etnográfico também, é da perspectiva documental, mas é filme etnográfico. É uma discussão, assim, grande, que não vai sentar aqui, né? Mas foi interessante essa questão de trazer um outro público que não era da antropologia, mas da ecologia, do design, da ciência da computação, de informação, e até tentando convidar pessoas também de escolas públicas para dentro da universidade assistir esses filmes. então é isso, assim, eu agradeço mais uma vez o espaço, a oportunidade de estar aqui com o Rafael, com o Oswaldo, com o João, o Glauco, o Calvo, o Paulo, eu não sei se o Marco lembra, mas eu estava com ele lá na mesa de dar um post, foi a primeira vez que eu assisti a vida tocando, né? Foi muito mais uma vez que eu assisti, nem assisti de novo, né? O que teve a mesma sensação maravilhosa, o do Calvo também em sua reprodução, e junto com o Oswaldo e o Paulo também, essa quer trazer, acabar com essa ciência erocêntrica, vamos decolonizar também essas epistemologias que nos colocam de igual a baixo e de certo e igual a baixo, está na hora da mudança epistêmica mais cedo do que nunca. Mas é isso, eu só agradeço a todos vocês e a oportunidade por essa prova de saber. Valeu, Mene. Valeu, Muniz. Vou chamar o Paulo. Então, eu fiquei lembrando várias coisas aqui. Como era, antigamente, no cinema, que as pessoas, aliás, os cinemas, na minha cidade tinha um famoso, antigo, que é o Cine Castelo, que o pessoal chamava que era de pó, era de pobre, era de pobre, ainda tinha meia entrada e para jovem e tal, então a gente pagava uma vez por mês e dava para ir ao cinema, com aquela mesadinha que era pouca, mas dava para ir. E no intervalo eles faziam aquela demonstração, mostravam filmes documentários, documentários, normalmente eram documentários da franceses, ingleses, do colonizador, mostrando aquela questão exótica da África e tal, então faziam isso, mas muitas coisas ali, a gente conseguia subtrair alguma coisa ali que mostrava algum ponto de vista da África, algum local, algumas curiosidades, etc e tal, então eu vivia essa fase do cinema que assistia mesmo ali e, quer dizer, tem uma diferença depois quando a gente vem para as questões do DVD, DVD, né? Antes do DVD tem, não sei nem dizer o nome, mas aí a gente vem vivendo essa questão dos filmes de uma forma que parece progressiva e ao mesmo tempo retarda, porque a gente não tem mais essa questão, na minha rua tinha um rapaz que projetava os filmes, projetava os filmes, ele era um eletricista que trabalhava nos Correios, ele tinha uma máquina, ele curtia realmente aquilo ali e ele tem até hoje essa máquina, ele não partiu para outro tipo de tecnologia, então ele continua fazendo essas coisas, reunindo as famílias e etc e tal, né? E aí eu estava lembrando também depois na universidade aqui vindo com... A gente participou aí no início, a gente tinha o Cine Debate, né? Que era promovido pelo Gueto aí e tal, e o Cine Debate que a gente projetava alguns filmes com temáticas, né? De gênero, de racialidade, etc e tal, e debatíamos isso aí, achava perfeito. E aí eu vejo, assim, por exemplo, um crescente o curso de antropologia visual aqui no UFB, né? De agora, a gente ter, por exemplo, condições de poder dizer que uma amostra como essa, né? Durar três anos para acontecer já defasou, eu acho, acho que teria que ser menos tempo, né? Talvez, não sei, para começar dois anos e tal, e a gente já pode, já tem uma produção, assim, até local de poder exibir, né? Esses filmes, assim, fazer um, de repente, fazer um Cine Debate com filmes etnográficos, né? Dentro da universidade, que seria interessante, né? A gente fazer, já que a gente tem essa produção e já tem algumas pessoas fazendo, como o Muli citou aí, ele já fez o Filho Bertó, o Danilo fazer com os alunos, né? Então, a minha preocupação da gente ter essa universidade no interior daqui é qual é o retorno que daria para a comunidade local, né? E a gente, assim, está, através desses rapazes, em Muniz, Danilo e outros, tem feito um bom trabalho. O professor João lançou aí passagem permanência, convidou o pessoal que era sobre as bandas da cidade e tal, né? Convidou o pessoal da cidade, né? Que participaram do filme, as entrevistas que ele fez, convidou, e foi um evento fantástico, né? O pessoal curtiu muito. Então, assim, dentro dessa perspectiva de produção etnográfica local, a gente pode estar acessando a um público, dando acesso ao público local a partir das produções que estão ali, porque ainda tem muita produção que não apareceram nas amostras aí, né? Que podem ser debatidas e ser mostradas. E eu acho que o grande lance da antropologia seria um retorno que se dá para o público, para o, como a gente diz, para o público, não é público algo, mas para o pessoal, né? Que participa, né? Então, para o ator, né? Aí a gente... Social, né? Aí a gente... Eu acho que vai... Caminhando, assim, com amostras como essa aqui, com amostras como essa aqui, a gente, por exemplo, esses filmes aqui, nossa, eles já estão disponíveis ali, né? Eu tive a grata surpresa de ver os filmes que eu vi aqui do Sareta, que eu vi do Calvin, do Muniz, sabe? Eu achei... Quer dizer, me identifiquei com muitas coisas, me emocionei com o filme lá do Calvin, porque é uma realidade, eu tinha um amigo ali que morava ali atrás do postão, que a patrola passou ali, tirou as casas, tirou tudo, e eu nunca mais vi o cara, sabe? Está entendendo? Então, quando ele coloca essas histórias assim, é Portela o nome dele, tocava violão e tal, aí, quando ele passa essas histórias assim, e a gente consegue se identificar na cidade, no local, por exemplo, o filme do Sareta, quando mostra o rapaz, com a deficiência visual, como é que ele se coloca, num contexto social, e quais os retornos disso tudo, o retorno que ele dá para ele, que é tão importante, por exemplo, no caso do Calvin, o retorno que ele dá para o rapaz, de colocando, ele está colocando que não se, que ele queria se imortalizar também, que era o sonho dele se imortalizar, né? Eu achei muito fantástico, assim, ver os depoimentos da família e tal, eu me identifiquei com aquelas coisas, essa questão assim, não passou na minha casa, mas passou por muitos amigos, pela casa de muitos amigos, sabe? Ele faz um mega evento, se propõe a fazer alguma coisa, e acaba com a casa das pessoas como se não fosse nada, aí a gente bota ali numa barraca, qualquer coisa, e assim vai, e assim tem sido há muito tempo no Brasil, aí vão jogando os índios para cima da serra, vão jogando os negros para cima da serra, vão formando os guetos, e assim, as higienizações da vida, então é isso que eu acho, eu acho que a gente tem muito para contribuir com a sociedade, com os filmes, etnográficos, porque é o que realmente toca, sabe? O que realmente toca, não porque eu não estou desmerecendo os outros filmes, mas é uma outra categoria, a gente colocar os filmes etnográficos, por exemplo, no caso como o Muniz toca, e ele faz toda essa relação, ele puxa todo o histórico de Rio Tinto e de Mamanguape, quando ele coloca isso aí, ele puxa uma história, tem tanta gente que vem em cima dessa questão do cinema, eu consegui falar, a partir desse filme dele, a gente conseguia falar para a pessoa que era baleiro, pessoa que vendia bala na frente do cinema, se identificou com a história, com o filme, então essas coisas, o filme etnográfico não seria só uma questão meramente estética, mas existe uma discussão que vai fazer a reconstrução também social, uma reconstrução social, porque eu, como sou de Matheus, africana, minha religiosidade, a gente precisa reconstruir a ancestralidade para poder fortalecer nossa história aí, e eu acho que o filme etnográfico, da maneira como são colocados, o rapaz imortalizado, ele vai ser visto mais tarde, ele vai ser visto mais tarde, e as pessoas vão poder ver o que era aquele momento que ele estava passando, o rapaz com a deficiência, então todas essas coisas assim, não tem como a gente voltar atrás da questão do filme etnográfico, e aí eu acho que demorou para a gente fazer realmente uma ação que possibilite esse acesso, e a gente buscar essas coisas também, como vocês buscaram, a audiodescrição, essas coisas da interpretação de livros e tal, e outras interpretações, outras necessidades que vão aparecer com o tempo, que a gente não sabe, mas a gente precisa buscar essas coisas e fortalecer a questão do filme etnográfico. Então é isso, poderia ficar falando aqui o dia todo, mas, enfim, agradecendo aí para todos os meus amigos, para o professor Rafael, para Calvin, para Marco, para José Muniz, para Paulo, para o professor João, para o meu amigo Osvaldo, e saúde a todos vocês, espero ter contribuído e conseguido responder. Valeu, Paulo. O Marco pediu para poder falar uma palavrinha final, que ele esqueceu aqui de agradecimento, vou passar para você rapidinho, Marco. Ótimo, obrigado, Osvaldo. Eu esqueci ali que era para fazer as considerações finais, eu só gostaria de agradecer demais o pessoal organizador da Mostra Andu, o pessoal da mesa aí, foi um prazer muito grande estar aqui compartilhando, aprendizado, agora a gente segue nesse bate-papo formal aí que vai ser muito legal. Queria também deixar meu agradecimento para o Vinícius, que foi realizador junto comigo desse filme, e para o Nivaldo, que foi o protagonista, e para todo mundo que trabalhou para que esse filme fosse, teve o pessoal que contribuiu lá no Catarse, o pessoal que fez as legendas, as audiodescrição, então ficou um agradecimento aí, dizer que espero que a gente também siga se reencontrando aí pelos eventos aí, dando continuidade às propostas que foram levantadas aqui. Obrigado mesmo. Valeu. Valeu, Marco. Bom, gente, gostaria de lembrar da nossa programação, que ainda está em curso, nós vamos até o dia 16 de outubro, amanhã a gente tem um minicurso que é Circuito de Exibição dos Filmes Etnográficos, com Glauco Machado e Alessandro Campos, às 14 horas na plataforma Zoom, foi sob inscrição. Semana que vem temos o debate de produção de imagens e edição em casos de rituais e ou grupos restritos, também com o Alessandro Campos, da UFPA e do grupo de estudos Visagem. E aí, semana que vem, a partir de domingo, entra mais uma leva de filmes aí, trabalhando essas questões sobre rituais, certamente teremos boas oportunidades de visualização e de conversa também. Quero agradecer imensamente aos realizadores que estiveram aqui presentes, o Marco, o Calvin, o Paulo Muniz. Pena que a Helena não pôde chegar, mas o filme também é belíssimo, queria muito encontrar com ela, inclusive aquele filme foi feito numa cidade onde eu morei durante quase 15 anos, a gente já tem um monte de coisa para falar também, mas vai ficar para a próxima. Quero agradecer também muito a presença do público que está se mantendo fiel aí nessas semanas todas, são dois meses aí de atividade e a galera está chegando junto, assistindo o filme e participando dos debates também. Agradecer também o pessoal da produção, o João, que ficou aqui na parte técnica administrando o estúdio no YouTube, o Glauco também em off na parte técnica para nos fazer uns cortes de câmera, a Cíntia, que ficou recolhendo as perguntas pelo chat e a galera que trabalhou aí firme na questão da divulgação e também fazendo uma série de coisas, que é a Rafa Sualdini, o João Vitor Bellami e a Gabriela Salatini. Agradecer também muito a participação, principalmente na curadoria, no apoio que tem dado ao nosso trabalho, que é o CAVE, da ABA, o Comitê de Antropologia Visual da Associação Brasileira de Antropologia, e, por fim, ao FPB também, que aceitou essa proposta enquanto um projeto de extensão da universidade. Infelizmente, não tenho como agradecer aos patrocinadores, porque a gente não teve patrocinador nenhum, mas tenho que agradecer aquilo que, aproveitando que o Alessandro Campos falou aqui, é a militância e a paixão de todo mundo que está envolvido, desde a produção, a concepção e também a participação, a presença, esses debates calorosos que vem realmente incentivando a gente a continuar seguindo em frente nisso aí. Tá bom? Então, é isso, gente. Boa tarde a todas, boa tarde a todos e estamos, então, encerrando nossa transmissão. Tchau. Tchau.